Alguns minutos. Era só isso. Agora a gente pode se organizar melhor. Eu acho que boa parte dos que estão aqui já vieram em atividades, em audiências. Então, vamos só ter alguns combinados. Normas aqui da Assembleia, e por questões também de segurança, aqui estão sentadas duas deputadas ameaçadas de morte, estupro, tortura e etc. A gente tem umas regras de segurança. E uma delas é que, quando aqui lota, não entram mais pessoas. Ah, posso ficar do lado, posso sentar no chão, posso ficar no corredor. Essa regra não é um sentimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei 1202, de 2019, que trata do regime de recuperação fiscal na educação e na prestação de serviços públicos à população mineira. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós queremos dar boas-vindas a todos e todas presentes nessa audiência. Uma audiência que acontece num dia histórico de greve geral e de mobilização dos serviços, dos servidores e das servidoras públicas de Minas Gerais. O governo Zema conseguiu algo inédito, uma união de esforços na luta contra a destruição dos serviços públicos no nosso estado. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está acompanhando os nossos trabalhos, eu não sei, pelas redes da Assembleia, eu não sei se consegue ter a dimensão, porque aqui o auditório está lotado, que são quase 200 cadeiras, mas na parte externa deve ter mais de mil pessoas já acompanhando presencialmente a audiência pública. Então, parabéns aos servidores por essa mobilização gigantesca na luta contra o regime de recuperação fiscal. Vale lembrar que o regime de recuperação fiscal é uma tentativa do governo Zema de ser aprovado aqui na Assembleia desde 2019. O governo Zema passou cinco anos sem apresentar um plano de recuperação fiscal. E quando ele apresentou em maio desse ano, e nós aqui na Assembleia tivemos acesso a esse plano a partir de agosto desse ano, nós entendemos por que o governo Zema escondeu esse plano. Porque a destruição do serviço público e o estado cada vez mais focado para interesses privados. Durante essa audiência, nós vamos entender esses impactos na vida da população mineira. Porque quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando da população, que é o nosso objetivo fim de cada servidor, de cada prestação de serviço público. Nós vamos compondo uma mesa, que será uma mesa já combinada rotativa, porque tem muitas lideranças e todas são igualmente importantes aqui nesse processo. Eu quero convidar para compor a mesa de trabalho conosco, Denise de Paula Romano, professora e coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Bem-vinda, Denise. Convidar para compor a mesa conosco, também, o Hugo do Simfaz Fisco. Hugo René de Souza, presidente do Sindicato Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais. Bem-vindo, Hugo. Convidar para compor a mesa conosco a diretora da Secretaria de Organização do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde, Núbia Roberta Diniz. Bem-vinda, Núbia. Convidar para compor conosco a mesa o Eduardo Mendonça Couto, presidente do Sindicato de Servidores de Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia. Convidar para compor a mesa conosco a Aline Rizzi dos Santos, diretora de Assuntos da Mulher Policial da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobra Paul. Muito bem. Eu quero convidar para estar conosco também Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do Diese, da subsessão do Sindicato. Nós vamos alternando lideranças, foi o que nós combinamos, para que todos estejam sentados aqui na mesa principal e possam trazer a sua contribuição ao debate. Quero registrar que fazem parte, nesse momento dessa audiência, as deputadas que são membros efetivos dessa comissão, deputada Macaia Varisto, deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana, também os nossos colegas que fazem parte da Comissão de Educação, deputado professor Cleiton, deputado Betão, conosco também o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. E conosco também a vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputada Bela Gonçalves. Bem, nós vamos começar, eu fiz um pedido ao Diese, que pudesse fazer uma apresentação inicial para a gente, dos impactos para o serviço público do regime de recuperação fiscal, fazendo um recorte em algumas áreas. Então, eu queria começar com essa apresentação, para nos dar um panorama geral, porque a apresentação desmente, algumas lives que têm sido feitas por aí, de gente do governo que não lê, não lê o próprio plano de recuperação fiscal elaborado pelo governador, e está tentando convencer servidor público de que está de boa essa adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, eu vou passar para o Diego. A apresentação, ela fica disponível no site da Assembleia Legislativa, para que todos possam acompanhar posteriormente, está bem? E eu quero registrar a presença também do deputado Leleco Pimentel, que já está conosco. Vou passar a palavra para o Diego, para trazer a sua apresentação. Vamos lembrar que, nesse momento, a gente está conversando com quem não está aqui no plenário. Quem está aqui já sabe dos impactos, mas o nosso objetivo hoje é furar bolhas, é chegar às parcelas da sociedade que ainda não estão convencidas da tragédia e do caos que será a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Então, tanto a fala do Diego, como a fala dos sindicatos, precisam conversar com quem está fora, fora desse auditório. O que vai acontecer na vida das pessoas se Minas aderir ao regime de recuperação fiscal? Porque, senão, o governo Zema vai colocar a gente em uma caixinha, nos dizer que nós somos corporativistas, e é por isso que a gente não quer que Minas continue nos trilhos, pelo nosso corporativismo. Não é verdade. Claro que não é verdade. Então, nosso objetivo de hoje é sair das bolhas chegando à população. Por isso, a importância da audiência e dessa organização feita por vocês. Diego. Bom dia, deputada. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite para estar presente aqui na Assembleia, para debater esse tema que é de interesse de toda a população mineira, não só de servidores públicos. Também prestar minha solidariedade a todas as deputadas pelas violências políticas de gênero que vêm sofrendo aqui na Assembleia. E, para começar, gente, eu queria, por enquanto, deixar na tela, para todo mundo ver, a questão do nome, regime de recuperação fiscal. Por que isso? Em 2006, a filósofa Marilena Schaui, ela fez um livro falando sobre mídia. E como que o nome que é dado às coisas impactam na absorção da população. Então, quando a gente pega a questão falando que regime, quando a gente fala em regime, todo mundo lembra da questão de peso. E é difundido na mídia que tem um corpo padrão. Então, regime é uma coisa boa. Então, qual que é a ideia? Que o Estado quer fazer um regime para recuperar um equilíbrio fiscal do Estado. É esse que é o nome, é essa que é a intenção do nome. Para mostrar um nome bonito e falar, olha, gente, isso aqui é uma coisa boa. Sendo que, na verdade, uma coisa que, o que não acontece com o regime de recuperação fiscal, são a questão de recuperar o equilíbrio fiscal. O pano de fundo do regime de recuperação fiscal é a privatização em massa das empresas estatais. Esse que foi o objetivo inicial, quando saiu o primeiro modelo da Lei Complementar 159, em 2017, pelo Michel Temer. Essa foi a ideia. Aí, por questão de pressão popular, teve algumas pequenas alterações, mas que ainda permaneceu a questão da privatização. E a privatização maior, uma das mudanças principais, foi na questão da privatização. Então, esse nome de recuperar o equilíbrio fiscal do Estado é um pano de fundo para privatizar. Porque não vai recuperar o equilíbrio fiscal. A gente já foi dito várias vezes, em várias audiências que já aconteceram, vamos pegar os dois únicos casos que já existem. O Rio de Janeiro, em 2017, adereu ao plano de recuperação fiscal, na época, o governador Pesão. No início, lá, deu uma aliviadazinha, assim, uma pequena melhora. Nós estamos em 2023, o atual governador do Rio de Janeiro está pedindo, batendo a porta do Ministério da Fazenda, pedindo ajuda. Em 2022, o então governador Eduardo Leite, antes de sair para candidatar a presidência, depois desistiu, ele também aderiu ao regime de recuperação fiscal. Assumiu agora, em 2023. O que ele está fazendo? Batendo na porta do Ministério da Fazenda, pedindo ajuda. E o que é essa ajuda? Porque eles não estão dando conta de pagar os juros da dívida. Mesmo que comece pagando menos, não está dando. As contas não estão equilibradas lá. Não estão. Então, um Estado com menos de um ano, já está falando assim, não consigo. Aderei ao plano, mas não estou conseguindo me ajustar. Eu preciso socorro. Eu não vou conseguir pagar essa dívida. Nós vamos parar, nós vamos dar calote. Essa é a fala deles. Nós vamos parar de pagar os juros da dívida. Se vocês não sentarem e conversarem comigo. Ou seja, é fato que esse regime de recuperação fiscal, em dois casos que já aconteceram, é falho. O atual modelo é falho. Não existe. Então, isso que o governo está tentando fazer. Se o Zema tivesse conseguido aprovar em 2019, que foi quando ele colocou esse plano aqui, é muito provável que, nesse ano, ele já estaria pedindo a mesma coisa. Falando que não vou conseguir pagar essa minha dívida. Então, o plano de recuperação fiscal não funciona direito. Pode passar, por favor? E aí, que eu quero entender, que eu vou mostrar para vocês, uma coisa que é interessante. Por quê? Porque tem cenários projetados lá, que alguns deles não condizem com a realidade. Por exemplo, na melhor época econômica que o Brasil já passou, a gente teve inflação média de 3% ao ano. E os parâmetros utilizados para fazer os cálculos apresentados pelo governo, é de 3% ao ano. Mesmo que sejam informações prestadas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Mas nunca na história do país aconteceu inflação de nove anos, três anos seguidos. Isso nunca aconteceu. A média, ela foi de 5,37%. Então, ou seja, já é um parâmetro fora da realidade para se fazer estimativas a serem apresentadas para essa casa. A questão do PIB. A questão do PIB é uma questão muito volátil. Nós tivemos períodos, sim, com crescimento do PIB em torno de 2,29%, já aconteceu. Mas, depois, também tivemos períodos de nove anos com um crescimento menor, de 1,53%. Ou seja, nós estamos lidando com variáveis muito voláteis para fazer estimativas de longo prazo. Isso impacta o quê? Impacta nos resultados projetados pelo governo. Isso vai causar uma questão... Pode passar, por favor. Isso vai ter erro. Vai ter erro de estimativa. Então, todo ano vai ficar revisando. Mas, quando é apresentado para a população e para a casa, é um cenário lindo, maravilhoso. Mas, aí, quando vai acontecer nas questões da economia, que podem acontecer outras guerras, que podem impactar aqui, outras situações que podem impactar a nossa economia, vai ter que ser tudo revisto. Então, o plano apresentado pelo governador, na minha avaliação, ele é só um plano protocolar. Principalmente na questão das estimativas. Ele fala assim, considerando que tudo isso vai acontecer, vai ser sim. Mas, não. Se tivesse uma questão relativa com a responsabilidade, com o planejamento, o governo deveria apresentar inúmeros cenários. Se a economia estiver boa, vai ser sim. Se a economia estiver ruim, vai ser sim. E o que nós vamos fazer em cada situação. Mas, isso não foi feito. Então, ou seja, é uma forma de enganar a sociedade. Fazer uma projeção no melhor cenário possível, para falar que vai dar tudo certo. E a gente sabe que, na economia, todo ano, grandes economistas, as agências de economia, sempre revêm as suas projeções sobre o PIB e inflação. Então, tudo pode mudar em menos de seis meses. Pode passar, por favor. Uma outra questão que o governo também coloca, que aí eu vou pegar só um pontinho. O governo tem para receber, de devedores, principalmente de empresários, 63 bilhões de reais. E sabe qual é a expectativa que o governo está colocando para arrecadar por ano? 150 milhões de reais. Então, ou seja, quer fazer o ajuste no servidor, mas, na hora de cobrar, de quem deve, e deve muito, cerca de dez empresas devem quase 20% desses 63 bilhões de reais. De cobrar deles não vai cobrar, não. Mas, arrochar o salário, estagnar a carreira do servidor, ele pode. Acabar com o serviço público, a prestação de serviço público, isso ele vai fazer. Pode passar, por favor. Então, o que é essa ideia, assim, para vocês entenderem um pouco o que é o regime de recuperação fiscal? Lembra, até hoje ainda existe, né? Essas questões dos regimes que eram colocados em revistas, esses regimes malucos, mágicos, que colocam hoje, que prometem fazer a pessoa emagrecer em 30 dias. Só que aí, depois, passaram os 30 dias, a pessoa, com muita restrição alimentar e tudo mais, ela volta à sua vida normal e volta a ganhar peso. É isso que é o regime de recuperação fiscal. É o que o pessoal da notícia fala de efeito sanfona. Você vai tentar apertar um pouquinho aqui, para tentar dar um fôlegozinho, mas, daqui a pouco, a bomba vai explodir de novo. Isso vai voltar. Então, o próprio governo sabe disso. O próprio governo já informou que a dívida, ao final do regime de recuperação fiscal, vai passar dos atuais 159 para 210 bilhões de reais. Vai aumentar a dívida, não vai diminuir. Então, quem a população viva até lá, o governador que vai ter lá é que vai sofrer com todos os impactos disso. Pode voltar, por favor. E como é que funciona? Por que tem essa questão desse efeito sanfona? Agora, o paralelo que eu vou fazer é com uma dívida, você tem um cartão de crédito. Você está devendo seu cartão de crédito lá há muito tempo. chega lá no operador ou no banco e fala, olha, eu quero negociar. Ele vai falar assim, não, vamos negociar. Você não vai pagar a sua dívida, você vai pagar ela daqui a nove anos, mas eu vou continuar contando os juros. Aí, quando chegar daqui a nove anos, você vai pagar os juros todos, desse período todo, que você ficou sem pagar. Beleza? Beleza. É isso que é o plano de recuperação fiscal. Não vai pagar a dívida agora, eu pago uma parcela pequena, mas os juros continuam sendo contabilizados. É por isso que a dívida vai passar para 210 bilhões de reais, porque os juros vão continuar sendo contabilizados. Então, essa que é a grande falácia. Então, não acaba com a dívida, todo mundo já sabe disso, e esse é o maior problema. Então, não vai resolver o nosso ponto agora. Pode passar? E qual que é uma alternativa? Uma alternativa é uma coisa real que já aconteceu. A União foi condenada a pagar 640 bilhões de reais aos 26 estados e ao Distrito Federal, referente à Lei Candir. Foi condenada a pagar. Mas só que ela tinha dinheiro para pagar os 640 do jeito proposto? Não. O que ela fez? Chamou os 27 governadores, junto com o STF, e negociou. Sabe quanto ela pagou? 60 bilhões de reais. A dívida de 640, ela pagou 640. Ou seja, a boa vontade de sentar e negociar, você pode resolver várias questões. Principalmente porque Minas Gerais abriu mão, quando eu falo em Minas Gerais, ao governo do Estado e os 853 prefeituras abriram mão de 101 bilhões de reais dessa Lei Candir para assinar esse acordo, que foi assinado pelo atual governador. Ou seja, o STF não vai deixar colapsar nenhum Estado por conta de dívida. Principalmente porque o STF já disse há um tempo atrás que queria dar um teto até 2028 e depois passar a régua da perdão dessas dívidas passadas. juntamente pelos problemas que já foram falados em audiências anteriores. Pode passar, por favor? Isso eu já falei também. Pode passar. E aí, com a questão do reajuste salarial, que é uma das penalidades, o que não tem se falado aqui também é o seguinte, porque a Lei Complementar 159 proíbe o reajuste acima da inflação. Ela ressalva a questão da revisão anual, que é o artigo inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que a revisão geral anual pode ser dada. Ou seja, até a inflação pode ser dada o reajuste. Qual é a proposta do governo Zema? Dá dois reajustes de 3%. Em 2024, em 2028. E a estimativa de inflação para 2024 está em 3,91. Ou seja, já a previsão dele é de dar até abaixo da inflação, até o que a própria realização do regime de cooperação fiscal permite. Pode passar, por favor? Aí, no caso da educação, a gente tem uma questão que, no substitutivo número 4, no artigo 14, ele abre uma exceção de que o reajuste previsto na lei 11.738 que está no artigo 212-A da Constituição do Estado, ele ficaria fora do regime de recuperação fiscal. Isso se o governador Zema não vetar. Porque a Assembleia pode votar desse jeito, o governador pode ir lá e vetar esse artigo. Ou seja, tem essa ressalva no caso da educação, mas ela ainda corre um sério risco em relação a isso. Pode passar, por favor? E esse teto? Então, passa só para o último. Pode, pode mais um, mais um, mais um, mais um. Aqui é só para vocês mostrarem a questão do teto dos gastos. Você tem o máximo de variação é a inflação. A inflação, para o ano que vem, é 3,91. Então, no caso do orçamento que está sendo votado aqui na Assembleia para a educação, por exemplo, vai ter que ser revisto. Por quê? Porque está acima da inflação a despesa da educação. Esse é o limite de inflação. No caso da saúde, está muito abaixo, não teria esse problema. E no caso da segurança, está quase próximo com a inflação. Então, ou seja, saúde e segurança já estão ajustados ao teto dos gastos que nem foi aprovado. A educação vai ter que ser aprovada. E aqui embaixo, vocês vão ver, qual foi a média anual de variação do governo Zema do orçamento de cada uma dessas secretarias. Da educação, saúde e do conjunto da segurança. Muito acima, acima de 10%, anualmente, o orçamento era aumentado. E agora, com o regime de recuperação fiscal, esse orçamento vai se limitar à inflação. Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez o convite e que vocês tenham uma boa audiência. Obrigada. Presidente. Volta só um minutinho nessa última apresentação, porque ela é muito didática, porque isso aqui, Rodrigo, você se lembra quando a gente fez o questionamento à secretária de Planejamento e Gestão, ao secretário de Fazenda, e o secretário de Governo não parou na audiência, mas, então, aos dois secretários, que é exatamente o que está aqui. Gente, a secretaria, o plano de recuperação fiscal do governo Zema impôs limite de crescimento da Folha, educação, saúde e segurança. E aí, essa comparação de qual tem sido o crescimento médio da Folha, não é crescimento de salário, não, mas é o crescimento da Folha, com promoção, progressão, enfim, aquelas coisas que o governo não consegue evitar, aqui está o congelamento, aqui está uma reforma administrativa embutida, que todo mundo omite, do governo omite. Olha aqui, está escrito. O plano de recuperação, o que vale é o plano entregue pelo governo Zema à Secretaria do Tesouro Nacional. As alterações feitas em projeto de lei aqui têm uma eficácia duvidosa, porque o plano já foi entregue. O que a Assembleia tem que aprovar, inclusive, é a adesão de Minas à recuperação fiscal e o plano está apresentado. Então, esse último aqui é muito significativo e é muito importante. É questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Obrigada, viu, Diego? Presidente, por gentileza, é só para fazer aqui um apelo para que a nossa presidente exercício, a deputada Leninha, não permita que a transmissão ao vivo seja retirada desta audiência pública. Ela é muito importante para os nossos servidores públicos que não puderam estar aqui hoje e que estão no interior, para que eles acompanhem os debates, para que se mantenha a transmissão ao vivo. porque hoje é um dia histórico, um dia de luta de todos os servidores públicos que uniram contra o regime de recuperação fiscal, que é o pacote de crueldade do governo Zema. Então, o primeiro apelo é esse. Então, pedir à nossa assessoria da TV Assembleia que mantenha atenta e que não falte a transmissão aqui no Hall das Bandeiras, a transmissão com telão e cuide para que o som também possa chegar de forma clara para quem está nos acompanhando do lado de fora, porque o auditório aqui realmente, graças a Deus, os servidores entenderam a nossa preocupação, a preocupação de todos nós em defesa do serviço público e dos servidores públicos, que certamente serão os primeiros e os mais afetados com esse pacote de crueldade. Então, eu queria agradecer aqui, inicialmente, a intervenção, parabenizar todos os servidores que aqui vieram, que saíram de suas casas, que entenderam o recado, que entenderam o nosso apelo. Ontem mesmo, nós fizemos uma live pedindo, fazendo um apelo. A única bandeira que nos interessa nesse momento aqui é a bandeira de ser contra o regime de recuperação fiscal. e parabéns aos nossos companheiros e companheiras da segurança pública que se uniram aqui. Fora Zema. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Pessoal, como nós havíamos combinado, na hora da votação do plenário, nós iríamos suspender aqui. O plenário está aguardando esses deputados e deputadas que estão aqui para a votação. Então, nós vamos suspender os trabalhos, vamos fazer as votações lá que são rápidas e retornaremos. Eu convido vocês, tem gente para ficar aqui, tem gente para ficar lá fora, tem gente para ficar em tudo quanto é canto dessa Assembleia, aos que puderem entrar nas galerias para vocês acompanharem as discussões e levarem os cartazes de vocês. Terminando a votação lá, a gente retoma imediatamente com essa mesma mesa que está aqui, está bem? Os trabalhos estão suspensos. Vamos lá, de recuperação fiscal para a prestação dos serviços públicos, eu passo a palavra para o Hugo, que é presidente do SimFaz Fisco. Hugo, obrigado pela presença, com a palavra para as suas considerações. Bom dia, bom dia a todas e todos. Agradecer a Bia, na pessoa da Bia, agradecer a todos os parlamentares aqui da mesa. Eu fiquei entre dois parlamentares que refletem muito bem esse momento. Eu estou entre a Macaé e o Sargento. E o que, e eu vi uma cena aqui antes de recomeçar, que me chamou muita atenção e os servidores e servidoras entenderam o momento. Eu vi uma mocinha com camisa do Mídia Ninja, do Sindhute, fazer uma selfie com o Sargento. É exatamente isso que nós precisamos. Nós temos que nos ater no que nos une. E o que nos une agora é derrotar o regime de recuperação fiscal. O inimigo do meu inimigo é meu. Pois bem, gente, eu quero começar pedindo encarecidamente para cada um e cada uma de vocês para que não caiam na lorota de alguns parlamentares que vão dizer que a categoria de vocês está fora, que essa outra categoria vai estar fora, que nós vamos resolver o problema de parte do servidor público. Não existe isso. Não existe. O regime de recuperação fiscal vai acabar com cada um e cada uma de nós que estamos aqui e cada um e cada uma de nós que estão das pessoas que estão assistindo. O regime de recuperação fiscal ele achata, ele acaba com o salário do servidor e da servidora. E também aquelas pessoas que estão nos ouvindo, se vocês procurarem aí na internet, no Google, derem um Google, vocês vão ver que 64% dos municípios do país, eles vivem e sobrevivem do salário do servidor e da servidora, do aposentado e da aposentada. O dia mais importante no comércio local dos pequenos municípios é o dia do pagamento do servidor. Então, o vereador, a vereadora, o prefeito e a prefeita que estão nos assistindo, saibam vocês que o seu município vai quebrar. Saibam você, pequeno e micro empresário, que está nos assistindo, torcendo pelo regime de recuperação fiscal, que você vai quebrar, porque o servidor, daqui a nove anos, vai dividir o seu salário por dois e não vai ter dinheiro para gastar no comércio local. E o que isso reflete no município? O município não vai ter arrecadação, o município vai quebrar. O vereador quer apoiar isso, a vereadora, o prefeito e a prefeita são irresponsáveis. eu vi uma fala que me assusta por um lado e me deixa, mas não me deixa surpreso para o outro, do secretário Marcelo Aro sobre o regime de recuperação fiscal. A que conclusão eu cheguei? Ele não leu o regime de recuperação fiscal, ele sequer leu a data das liminares, porque ele fala absurdos, absurdos para não dizer mentiras. Então, a história é levar mentiras e vender mentiras para vocês. Na apresentação, durante a apresentação, vocês viram sobre que nós tínhamos 135 bilhões para receber, não é isso? E fez um desconto e caiu para 8,7, que é desde 96. Serão 44 anos para pagar. Essa história de que nós teremos que pagar 12 ou 14 bilhões no ano que vem? Vocês acham que quem tem 8,7 para receber em 42 vai ter que pagar 12 à vista, gente? Isso é brincar com a inteligência do servidor e da servidora. E, por fim, porque já me chamaram a atenção e eu tenho que terminar na hora, antes dos cinco minutos, eu quero dar um recadinho para todo deputado e deputada que está preocupado com o parcelamento de salário caso o regime de recuperação fiscal não seja aprovado. Eu quero avisar que eles estão livres disso. Não precisam se preocupar que entre ter o seu salário parcelado durante o mês ou ter o seu salário dividido por dois, nós preferimos o parcelamento, mas não vai ter parcelamento. Então, aquele que está dizendo que está preocupado com o parcelamento de salário, não precisa, não. Isso nós vamos nos preocupar depois. E vamos nos preocupar porque na última fala do secretário de fazenda aqui, ao pedir o caixa do Estado, o secretário disse para um deputado que era para ele olhar no relatório de gestão fiscal. Eu fui lá e olhei. Tem 37 bilhões de reais. Um ano de folha. Então, fiquem tranquilos, deputados e deputadas que estão preocupados com esse parcelamento, que nós não estamos. Nós estamos preocupados com o fim do serviço público e do servidor público. Vão à luta, gente. Obrigado. Obrigada, Hugo. Quero convidar para compor a mesa dos trabalhos o presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a DOENG, Túlio César Dias Lopes. E quero passar a palavra para o Wagner, que é vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que está aqui conosco. Eu conheço o Wagner como o Wagner do Sinjus também. Então, seja bem-vindo, Wagner, ali. Por favor. É uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez na luta. Te passo a palavra para as suas considerações. Lembrando que o nosso combinado aqui são considerações de até cinco minutos, está bem? Reloginho fica ali para a auto-organização de todas as pessoas. Bom dia a todos e todas. Obrigado, deputada Beatriz, a quem eu cumprimento toda a mesa, deputada Lohana, Macaeta, até outro dia, vereadora na Câmara Municipal de BH, deputados e deputadas e a todos os servidores aqui presentes. Vou ser breve, pessoal, porque nós já sabemos os problemas do regime de recuperação fiscal, quem está aqui. Mas quem está fora não sabe, os nossos parentes não sabem, os nossos familiares não sabem os reais impactos disso. E eu acho que isso é uma grande covardia, a gente está discutindo isso aqui. E aí a minha primeira pergunta é, cadê a classe política de Minas Gerais? Quando eu falo classe política, não são aqui os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, cadê o presidente do Tribunal de Justiça que é onde eu sou servidor concursado? Porque isso é muito grave, o que vai acontecer aqui é colocar Minas Gerais de joelho, é colocar Minas de joelho. Essa discussão que congela o salário do servidor, mas na ponta, professor Cleito, o prejuízo que a gente vai ter para Minas Gerais que tem municípios com os piores IDHs do Brasil, é muito grave. se a gente precisar de investimento, atrair empresas, atrair empregos, a gente não vai poder fazer porque o regime impede que a gente possa fazer alterações tributárias, vão perder para outros estados do Brasil que empresas venham para cá e nós não vamos gerar emprego. Então, o cidadão de Minas Gerais vai perder. E aí eu falo como que uma questão dessa está sendo tratada aqui na Assembleia Legislativa como não atrasar salário de servidor. A discussão é muito maior, o impacto é gigantesco. Minas Gerais vai andar para trás décadas. Nós vamos aqui, no mínimo nove anos, congelar salário de servidor, mas depois essa dívida vai aumentar. Isso é muito grave, então eu pergunto de novo onde está a classe política. Cadê os ex-governadores? Sabe, era para ter uma grande frente aqui em Minas Gerais para repactuar essa dívida com a União em outros termos e não aderir ao regime de recuperação fiscal. E quando eu falo onde está o presidente do Tribunal de Justiça, onde está o presidente do Tribunal de Contas, quando a gente faz esse chamado à responsabilidade de todos, porque a gente sabe que existem alternativas, é discutir com o governo que hoje nós elegemos, porque é possível ter diálogo para repactuar a dívida de Minas com a União em outros termos. Nós não podemos aqui aceitar uma lei do golpista Michel Temer de 2016 que impõe contrapartidas aqui. Sabe, então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com todo o respeito, a gente tem uma responsabilidade histórica aqui muito grande. Hoje eu assisti à live do deputado Sargento Rodrigues cinco e meia da manhã, muito bem explicada por sinal, e o deputado fala assim, Zema tem a humildade, gente, Zema não é liderança política, Zema não é liderança política, ali sobra arrogância, ninguém vai ter humildade, nós temos o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, Minas Gerais tem o presidente do Congresso para alterar a lei que trata da dívida do Estado e nós estamos aqui desprezando essa condição que só Minas Gerais tem. Claro que aqui os deputados que são aliados não estão fazendo isso, claro que não, mas quando eu digo nós, eu digo nós, mineiros. Então, assim, duas questões que eu trago aqui como uma dessas sugestões, a primeira, se for para conter danos e colocar emenda, tem que colocar lá emenda que todos os membros de poder serão afetados, porque já está rolando conversa aí, apesar de terem dito que não inclui juiz, não inclui promotor de justiça, eu estou achando esse pessoal muito quieto. Sabe, em 2022 a gente estava aqui sem diálogos, sem oportunidade, porque a gente era chamado de parasita no governo federal, que ia colocar a granada no nosso bolso e eu vi associações de juízes, promotores de justiça aqui, contra e manifestando contra o regime. E esse pessoal está muito quieto, isso me preocupa muito. Por que, professor Cleito? Quem ganha dois salários mínimos, que é a média do funcionalismo, vai pagar muito caro. E, por fim, se for propor emenda, tem que ter uma emenda para a auditoria da dívida de Minas com a União. Tem que ter uma auditoria disso. Porque aí, com prazo, se o governo não fizer, é crime de responsabilidade, algo nesse sentido. Então, pessoal, não vamos cair na conversinha. Muito obrigado. E vamos todos contra o regime de recuperação fiscal. pessoal. Gratidão, Wagner, pela sua presença conosco. Pessoal, nós vamos ouvir um convidado agora que está virtual. Mas, olha, é uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, que é o nosso debate de deu errado lá. Por que está trazendo para cá? Então, nós vamos ouvir com bastante apreço e carinho o presidente da Associação do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Anatta. Vinícius, muito obrigada pela sua presença conosco. Sua fala é importantíssima, mas se você pudesse sintetizá-la em torno de cinco minutos, seria bacana. Bem-vindo com a palavra. Obrigado, deputada Beatriz. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os parlamentares e parlamentares presentes, nossos companheiros sindicalistas, servidores públicos e servidores do Estado de Minas Gerais. Bom, vou sintetizar aqui a minha fala. Fiz um pequeno slide sobre a situação do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal e botei aqui em dez atos. A gente vai passar bem rapidinho, então já pode começar, por favor, para o próximo. O Estado do Rio de Janeiro, na verdade, é um laboratório do regime de recuperação fiscal. Nós fomos o primeiro e o único Estado a entrar no primeiro regime de recuperação fiscal, a primeira versão, que é a versão original da lei complementar 159, e ela se deve, basicamente, à entrada se deveu à crise que o Estado do Rio de Janeiro viveu em 2015, em 2017, por conta, basicamente, da perda de valor do barril de petróleo, que é uma grande receita aqui do Estado do Rio de Janeiro e sempre financiou boa parte das nossas receitas. Bom, pode seguir. a gente teve uma crise tão grande que ficamos aqui mais de 25 dias com atraso de salário, dificuldades de mento, servidores passando por humilhações, tendo que receber cestas básicas, todo tipo de situação que quem foi servidor sabe que provavelmente acompanhou e sabe que foi bem complicado e isso, pode passar, por favor, justificou, de certa forma, a entrada com uma solução mágica de um regime de recuperação fiscal resolveria os problemas do Estado do Rio de Janeiro. É óbvio, pode passar, por favor, essa foto até simbólica que mostra o deputado Rodrigo Maik, na época, era presidente da Câmara e assinou a lei como presidente da República, substituindo o Michel Temer que estava fora do país. E óbvio que todo esse momento de regime de recuperação fiscal se justificou de diversas formas e começou com a privatização da nossa companhia de águas e esgotos, a CEDAI, um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro que foi entregue e refateado e entregue para a iniciativa privada. E hoje, quem quiser ver qual é o resultado dessa privatização, é só buscar no Google Águas do Rio é aumento das contas, aumento de contas, aumento de todo tipo de taxa que é praticada hoje pela Águas do Rio que é a concessionária que comprou a CEDAI. Ficou um escândalo, hoje toda a população percebe essa camisa que já dizia, já apontava para essa situação, que o privatizado quem vai pagar e vocês vão viver também essa situação porque está aí no hall de privatizações as companhias estatais, vocês inclusive são lucrativas como era a CEDAI na época em que foi privatizada. Pode passar, por favor? Bom, o que vocês já sabem, todo mundo aqui já anunciou, o desmonte dos serviços públicos é o primeiro passo em relação a tudo que acontece quando a gente adere no regime de operação fiscal. Vocês não devem saber, mas aqui, por exemplo, nós temos 10 mil cargos bloqueados ainda do primeiro regime de operação fiscal, cargo de professores, de médicos, todo tipo de cargo público que até hoje não pode ser provido por conta da adesão ao regime de operação fiscal e a finalização no final de 2017, desculpa, no final de 2020, quando a gente saiu do primeiro regime e começou a aderir ao segundo, foram enviadas para o governo do estado um saldo de intese de violações ao regime que foi pagas com cargos públicos, ou seja, é claro o desmonte dos serviços públicos no regime de operação fiscal, nós vivemos isso até hoje. O estado de janeiro, por exemplo, até hoje sequer consegue pagar o piso da educação aqui no estado por conta dessa situação. Pode passar, por favor? E o arroz salarial, os benefícios é um dos mais claros efeitos do regime de operação fiscal. Nós, no estado de janeiro, ficamos durante oito anos sem ter recomposição salarial, com perdas chegando a 60%. A gente teve a primeira recomposição salarial em 2022, no ano passado, contra o dono eleitoral, aquela coisa, e esse ano tivemos uma pequena recomposição, mas já estão dizendo que no próximo ano já não teremos, voltaremos à situação anterior de ficar praticamente oito anos sem recomposição salarial e já não temos nenhuma dificuldade, nenhuma, vislumbrar qualquer tipo de solução para essa situação. Além disso, os benefícios, todos nós temos os nossos benefícios, eles são totalmente congelados, a gente fica sobre a égide de um conselho de supervisão que vai dizer se esse aumento ou aquele aumento é ou não justo dentro do regime de operação fiscal. o Estado fica amarrado a esse conselho. Pode passar, por favor? Bom, isso assim, tudo se resume de certa forma ao sistema da dívida. Nós estamos presos a essa ideia de que devemos a União, esse ente que praticamente virou uma certa forma o FMI dos Estados, cobrando uma dívida que já foi paga várias vezes. Aqui no Estado de Janeiro, por exemplo, a nossa dívida original, a principal dívida, custava 12 bilhões de reais em 97 quando foi assinada a lei 497. Hoje, praticamente 20 e poucos anos depois, essa dívida custa 90 bilhões para o Estado. Ou seja, ela só aumentou. A gente apagou ela várias vezes e ela continua aumentando. Hoje o Estado de Janeiro deve 180 bilhões à União e o nosso orçamento, a receita corrente líquida, tirando todas as transferências, é 90 bilhões. Ou seja, a gente deve duas vezes o orçamento do ano para a União. A gente sabe que aqui tivemos uma CPI da dívida do Estado que já chegou à conclusão de que é impagada. Todos os órgãos do Estado já chegaram a essa conclusão, mas continuando sobre essa égida, porque o sistema é esse, é criar a dívida ser perene para que a gente nunca consiga pagar e sempre fique entrando em regimes de refinanciamento, regimes de recuperação que na prática não recuperam. Pode passar, por favor? E aí também temos essa discussão, quer dizer, o Pacto Federativo é um grande debate. Será que é essa relação que os Estados e a União têm que ter a partir do momento em que regras federais passam a ser impostas aos Estados? Esse é o Pacto Federativo que a nossa federação precisa, não é a partir de outros movimentos, a partir de outros entendimentos, a partir do crescimento econômico, do investimento público. São as soluções de verdade, não é solução olhando apenas pelo lado da despesa que vai resolver a questão do Pacto Federativo e da questão fiscal dos Estados. Pode passar, por favor? Passou longe daquilo ali que está fazendo a alisade. Então, a gente precisa, eu acho que a mensagem mais clara que eu queria deixar para vocês é que sim, existem alternativas, não para o governo estadual, provavelmente o governador Zema, que quer o caminho mais fácil, aquele caminho que vai dar a desculpa pronta. Toda vez que forem ter negociações coletivas, toda vez que os servidores forem procurar seus órgãos, suas chefias, vai ter a desculpa pronta como já existe aqui. Não existe, não temos como o que fazer, estamos no regime de recuperação fiscal. mas existem sim alternativas, elas precisam ser canalizadas para os locais certos, que é a Brasília, que é a discussão com a União, que é rever o Pato Federativo nesses termos, Estados como Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são Estados exportadores, são Estados que dão muito valor para a União e trazem muitos impostos para a União e recebem em troca um acordo que só prejudica o Estado. Pode seguir, por favor? Então, para finalizar, e aí eu não vou conseguir entrar nos dados aqui do Estado de Janeiro, mas hoje, só para vocês terem uma ideia, sete anos depois de que estamos em regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro apresentou o seu projeto de lei orçamentária para 2024, prevendo um déficit de R$ 8,5 bilhões, já falando claramente que talvez tenha dificuldade de pagamento de servidores como aquele que nos justificou entrar no regime de recuperação fiscal em 2017. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês. A luta de vocês é fundamental para a gente conseguir até mesmo ganhar gás na nossa luta aqui e os outros Estados que estão nessa situação. Nós aqui no Rio de Janeiro estamos começando a encabeçar um movimento interestadual entre servidores que estão em regime de recuperação fiscal para que a gente possa fazer frente, inclusive em Brasília, a essa situação. Porque não basta só os nossos Estados. Vocês estão certos, estão na luta contra o governador que está enviando esse projeto e vão ter a discussão toda no parlamento, mas essa luta tem que passar aos Estados, tem que ir para Brasília, temos que levar isso ao presidente Lula, ao ministro Haddad, porque a situação dos Estados é grave, não pode ser assim que se trata o regime do Pacto Federativo entre os Estados e a União, nessa forma que o FMI usou durante muito tempo esse expediente que foi usado durante muito tempo para que passar regras de arrocho contra servidores, contra serviços públicos em geral. Então, é isso, quero agradecer a participação e muito obrigado e vão à luta, colegas, não deixem realmente esse projeto passar aí. Um abraço. Vinícius, muito obrigada. Lembrando que a apresentação fica disponível no portal da Assembleia, só consultando esta audiência pública que é da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou passar as considerações agora da professora e coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Denise de Paula Romano. Bem-vinda, Denise, com a palavra para as suas considerações. Ainda é bom dia, não é? Bom dia, companheiros, companheiras. Quero, em nome da educação do Sindicato Único, nos solidarizarmos aqui com as nossas deputadas que foram ameaçadas e nós estamos junto com vocês, caminhando junto com vocês. Bom, primeiro eu quero pedir uma salva de palmas para nós. Lá fora também, pessoal. Em agosto desse ano, nós constituímos uma frente em defesa dos serviços públicos no Estado de Minas Gerais, composta por quase todos os sindicatos do funcionalismo público desse Estado. e hoje é o dia de uma greve geral que nós definimos e construímos coletivamente e nós temos muitas categorias paralisadas no dia de hoje. A educação parou, a saúde parou, os servidores da Asteng, da Femig pararam, a Dueng parou, a Dunimontes, a Fazenda, o Sindágua, o Sindeletro, o Sissip Seng, o Sindipúblicos, o Sindicema, o Sindicemp, do Ministério Público e muitas outras categorias estão conosco aqui mobilizadas, os que não podem fazer paralisação estão conosco aqui mobilizadas também. Isso é inédito, nunca aconteceu no Estado de Minas Gerais uma organização tão ampla e tão grandiosa dos serviços públicos na defesa não somente do nosso direito a ter as lutas pelos nossos reajustes, pelos reajustes de todas as categorias especialmente pelo reajuste do piso porque eu não posso esquecer de onde eu saí que é de onde eu estou que é a educação. A quebradeira do Estado o discurso de quebradeira do Estado só vale para a gente só vale para servidor público o discurso de quebradeira não se aplica quando nós vimos aqui recentemente o governador receber 300% de reajuste e os seus secretários receberem 298% nós vimos aqui também o governo aumentar impostos para os pobres porque ele havia isentado uma dívida de uma locadora de veículos 1 bilhão e 200 governos governo quebrado não pode abrir mão de receita como o Estado abre quando transfere as matrículas do Estado para os municípios porque ele abre mão de receitas do Fundeb governo quebrado não pode ter um saldo de 5 anos de governo Zema de 40 bilhões de reais em incentivos fiscais então o discurso conservador o discurso de que nós precisamos resolver e nós sabemos que o regime não resolve você entra devendo 167 bi e sai devendo 210 bilhões que diabo de regime é esse que você vai entrar pior do que você vai sair pior do que entrou então nós o discurso é só para nós a saída é a mesma que eles diziam para a gente lá em 2020 e justificaram a reforma de previdência do Estado de que era para resolver o déficit previdenciário não resolveu se plano de recuperação fiscal for aprovado é imperativo de acordo com a legislação federal do golpista Temer que tem uma nova reforma de previdência dos servidores do Estado é a mesma coisa o Hugo disse aqui um dia já vou caminhando aqui para as minhas conclusões sabe quando a gente ia na volta a gente compra os mesmos que disseram por exemplo que taxar as bagagens aéreas ia diminuir o preço da passagem que a reforma trabalhista iria gerar empregos no país nós estamos diante disso nós estamos diante de uma tentativa de liquidação total do nosso Estado e hoje eu acho que posso dizer isso em nome não só da educação mas de todos os servidores públicos que pararam que estão aqui hoje acompanhando e quem está assistindo pela TV Assembleia não vai acontecer em Minas Gerais porque os servidores públicos organizaram um grande levante contra o plano de recuperação fiscal não tem outro assunto sendo discutido em nenhum lugar que tem servidor público estadual nesse Estado que não seja qual é o posicionamento de cada deputado e deputada de cada região desse Estado na hora de fazer a votação no plenário e é assim que nós vamos conseguir derrotar o plano de recuperação fiscal juntos unidos organizados com um foco e um objetivo que é garantir o nosso direito de fazer campanha salarial pessoal é isso garantir o direito das professoras terem o reajuste do piso porque nós temos recurso e o governo vai continuar recebendo os recursos próprios e vai fazer o que com o recurso da educação vai atender aos grandes empresários vai atender o dono da localiza vai atender as mineradoras vai atender o poder econômico enquanto nós que somos o povo que estamos na ponta entregando serviço público vamos ficar nove anos passando dificuldade que a gente já passa porque os salários de Minas Gerais não são lá essas coisas o companheiro já disse aqui qual é a média mas nós é que entregamos o serviço público para a população é nós que vamos ter que dizer que não tem vaga na escola que não tem condição de atender quem for procurar um serviço de saúde que não tem condição de atender quem for ao poder judiciário que não tem condição de atender qualquer pessoa desse estado que precisar de serviço público porque tem que pagar juros de dívida e é isso que a gente queria trazer para vocês aqui hoje e queria dizer para todos que estão aí fora para os que estão aqui dentro e para os que estão assistindo pela TV Assembleia é uma palavra de ordem que a gente usa muito e é exatamente essa o povo unido jamais será vencido servidor público unido jamais será vencido servidor público unido jamais será vencido servidor público unido jamais será vencido é isso é o início do fim desse governo que quer entregar tudo como se fosse uma grande loja de departamentos obrigada obrigada Denise nós vamos convidar para compor a mesa conosco o presidente da associação dos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros Adoni Montes e o Denilson Meirelles Barbosa por favor acompanha a mesa conosco e vou passar as considerações agora da deputada Lohana só me permita antes deputada Lohana registrar a presença da nossa vice-presidenta e nesse momento presidenta em exercício na Assembleia Legislativa nossa querida deputada Leninha muito obrigada presidenta pela presença muito nos honra a sua presença aqui conosco bom dia gente para todo mundo que está aqui dentro para todo mundo que está lá fora para quem está na fila para quem está assistindo remotamente bom dia muito satisfeita estar aqui com vocês hoje nesse dia que se soma a todos os outros dias de luta que a gente tem enfrentado desde que o governador assumiu esse governo de Minas Gerais mas mais recentemente desde que ele pediu o desarquivamento do projeto do regime de recuperação fiscal gente eu pretendo ser muito objetiva na minha fala mas eu só quero saber se tem alguém aí que é professor de educação física tem alguém? vocês lembram quando vocês estão dando aula e aí tem aquele menino que é pior de habilidade física de exercício de atividade e aí fala assim ele é bolinha de ouro ele é café com leite isso é de quando eu estava na escola eu sempre era bolinha de ouro porque eu era ruim demais parece que o Zema quer ser essa pessoa no governo de Minas Itamar Franco pagou a dívida a gente teve a Zeredo pagando a dívida a S.U. Neves pagou a dívida a Anastasia pagou a dívida Pimentel pagou a dívida o Zema não pode pagar a dívida o Zema é caloteiro e quer fazer calote com o salário dos servidores de Minas Gerais a gente não pode tolerar um governador que acha que é melhor do que os outros que não tem que pagar nenhum tipo de dívida para a União e quer transferir a conta para todos vocês tudo isso enquanto ele está dando em isenções o mesmo valor que seria pagar a dívida a partir do ano que vem o valor anual da dívida seria inclusive menor do que o das isenções mas ele não pode abrir mão de isenção gente só pontuar para vocês o seguinte agora é momento da gente se movimentar no sentido de convencer os deputados com respeito com o republicanismo mas convencer os deputados do centro e os deputados da centro-direita com respeito mas com pressão vocês tem os votos da esquerda vocês tem o Rodrigues tem mais os outros que tem mais precisam se manifestar e isso é muito importante que aconteça então eu faço aqui um convite público para que eles se manifestem mas muito melhor do que o meu convite público é o de vocês peregrinem hoje por gabinetes passem nos gabinetes peçam o posicionamento do deputado a deputada Beatriz falou é gente na rua é mobilização isso é muito importante mas rede social também é importante enche os comentários manda mensagem usa a hashtag coloca nas redes sociais o tempo inteiro porque hoje não tem um deputado que trabalha sem ficar de olho no que está acontecendo nas redes sociais e essa é uma forma da gente mostrar que a gente está mobilizado nas ruas nas redes e onde mais for necessário ficar mobilizado lembrar também gente me somar um pouco a tudo que foi falado aqui para vocês em relação ao orgulho que eu estou de ver todas as classes do funcionalismo unidas todas as carreiras gente dividir para conquistar é a tática de guerra mais antiga do mundo e se algum deputado virar para vocês e falar assim não a gente está lutando para tirar a polícia a gente está lutando para tirar os professores primeiro que é mentira segundo que se for verdade isso não é bom para ninguém ou a gente defende o serviço público e o servidor público como protagonista da execução da política pública para o cidadão que está na ponta ou na verdade o que a gente quer é vender o Estado e deixar os mineiros em frangalhos ou a gente defende o serviço público com os servidores ou a gente não está comprometido com Minas Gerais então essa é a nossa luta essa é a nossa defesa na comissão de educação é óbvio que a gente está muito mais voltado o tempo todo às lutas da educação mas atentos e atentas a tudo o que acontece com os servidores da saúde da segurança pública com os servidores do desenvolvimento social do meio ambiente e todos aqueles que precisam da nossa luta e do nosso envolvimento aqui na Assembleia para que a gente garanta que nós não vamos perder direitos e que pelo contrário a gente vai ter condição de avançar eu queria deixar para todos vocês aqui o compromisso do bloco democracia e luta que é o nosso bloco com vários e várias deputadas presentes aqui hoje e que eu tenho a honra de estar como vice-líder de se posicionar firmemente contra o regime de recuperação fiscal nos ajudem cobrem dos outros deputados agora não é hora de gastar tempo xingando o Zema no perfil dele por mais que dê vontade vai cobrar de deputado o Zema não vota quem vota é deputado então é muito importante que a gente tenha isso em mente para a gente gastar nossas energias que já são poucas já que vocês já trabalham o tempo todo e tanto para a gente gastar nossas energias com o que realmente interessa e de fato pode ter impacto beleza? contem com a gente muito obrigada e parabéns pela luta obrigada deputada Lohana registrar a presença também do nosso líder do bloco democracia e luta que já está conosco deputado Ulisses Gomes nós vamos passar a palavra agora então para o presidente do sindicato de servidores da justiça de primeira instância do estado de Minas Gerais Sérgio Smig Eduardo Mendonça Couto bem vindo Eduardo com a palavra muito obrigado muito obrigado deputada bom dia a todos e todas bom dia todo mundo disposto para a luta é isso aí nós temos um governador 3M mentiroso mal gestor e mal caráter e eu vou trazer dados aqui para comprovar antes disso eu quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira presidente dessa mesa na sua pessoa eu cumprimento todos os deputados e deputadas quero me solidarizar nós do Sérgio Smig solidarizar as deputadas que vem sofrendo ameaças e violências inclusive até dentro dessa casa infelizmente deputada Beatriz Serqueira deputada Lohana deputada Bela Gonçalves vereadoras sintam-se abraçadas e recebam nossa solidariedade primeiro eu queria abrir minha fala dizendo o seguinte não é regime de recuperação fiscal é RRF mas não é recuperação fiscal é regime de reendividamento fiscal e eu também posso provar vamos lá Rio de Janeiro Rio de Janeiro foi o único estado que aderiu ao regime de recuperação fiscal no modelo inicial do governo Temer tinha uma dívida em 2017 Sargento Rodrigues de 111 bilhões de reais aderiu ao regime precarizou o serviço vendeu a CEDAI lá agora os cariocas recebem água suja em suas torneiras tarifas mais caras e 111 bilhões em 2017 hoje a dívida é de 156 bilhões que recuperação fiscal é essa que você aumenta a dívida e digo mais o próprio governo esteve aqui e disse a suposta dívida de Minas Gerais porque ela precisa ser auditada ela é uma dívida de origem muito duvidosa que já foi paga de duas a três vezes hoje a dívida de 156 bi o próprio governo veio aqui deputado professor e disse que se aderir ao regime a dívida vai crescer para 210 bilhões de reais que recuperação fiscal que é essa que aumenta a dívida vende estatais precariza o serviço público vende a escola quer privatizar a escola quer privatizar a SEMI quer privatizar a ACODEMI bom mas eu dizia que o governador que é o 3M né primeiro mentiroso governador Romeu Zema você é mentiroso por que que ela é mentiroso ele diz que Minas está nos trilhos é a propaganda do governo mas o governo diz que se não aderir ao regime de recuperação fiscal não vai ter dinheiro para pagar uma folha do funcionalismo ou ele está mentindo que Minas está nos trilhos ou ele está mentindo que vai faltar dinheiro para pagar a folha salarial então mentiroso eu disse também que ele é mau caráter veja bem na candidatura dele ele disse que não iria aumentar impostos o que que ele mandou para essa casa um projeto aumentando impostos então hoje você trabalhador está pagando mais caro no refrigerante na cervejinha que você bebe no final de semana com direito porque trabalhador tem que ter lazer também você está pagando mais caro no seu celular no seu smartphone graças ao mau caratismo cometendo uma fraude eleitoral ele disse também que nem receberia salário vocês lembram disso na campanha vai lá na lotérica diz que diz que vai lá na lotérica e tal pagar boleto e agora dizendo que não ia receber salário aumentou o próprio salário em 300% dele e da turminha dele certo e de você técnica enfermagem você enfermeira a monitora da creche a merendeira mais de 50% do funcionalista do Brasil são 12 milhões de servidores mais de 50% ganha até dois salários mínimos aí desse ele quer congelar por até nove anos então é mau caratismo dizer uma coisa na campanha e fazer outra é mau caratismo e eu disse também que ele é mau gestor e eu também posso provar Minas Gerais já foi dito aqui tinha um crédito para receber da União de 135 bilhões de reais ele fez um acordo maravilhoso abrindo mão de mais de 90% desse crédito e aí eu quero noticiar aqui em primeira mão tá deputada Beatriz nós do Sergios Mig é ingressamos com a ação popular domingo no Supremo Tribunal Federal buscando a anulação desse acordo da lei Candir a ação popular ela tem que ser proposta por cidadão ela não pode ser proposta por uma entidade então essa ação eu estou com o número dela aqui na mão deveria ser ação penal viu Bia não deveria ser ação popular não porque o acordo que ele fez foi um crime um crime contra o patrimônio do povo mineiro então vocês podem dar o google aí entrar no site do STF e pesquisar é ação popular petição número 11.963 11.963 os autores eu Eduardo Couto e os companheiros do Sergios Mig Ronaldo Ribeiro Júnior e o William Luciano Ferreira é a ação que é patrocinada pelo escritório Luquez Advogados Associados eu vou passar aqui nas mãos da deputada Beatriz Serqueira para conhecimento e pedir a todas as entidades quem quiser e puder entrar com o âmico escuro e lá vai ser importante então é a ação popular a petição 11.963 está conclusa foi conclusa ontem para o presidente concluindo foi conclusa para o presidente da casa então eu queria fazer um pedido também é preciso que essa casa dê publicidade ao plano de recuperação fiscal o servidor me questiona Bia o que vai acontecer eu vou ser atingido em que a gente imagina o que vai acontecer pelas regras da lei complementar e pelo que aconteceu no Rio mas não foi dada publicidade ao plano de recuperação fiscal onde está o princípio da transparência da administração pública e a lei de acesso a informação a gente tem uma subsessão do Dies que pode e deve fazer essa análise técnica mas a gente precisa de conhecer e para finalizar Bia de verdade agora eu quero lançar um desafio eu lanço um desafio para o governador Romeu Zema eu chamei ele de mau gestor se ele ele abriu mão de 90% se ele conseguir um desconto de 90% dessa suposta dívida aqui ele não concedeu 90% então se ele for lá e conseguir um desconto de 90% eu subo as escadarias da Assembleia aqui de joelho e venho aqui falar que ele é um bom gestor e aos deputados eu quero dizer o seguinte se votar não volta isso é destruição do serviço público nós vamos expor traseira de ônibus carômetro outdoor nos locais em que o deputado tem voto votou pela destruição da escola destruição das estatais e com retrocesso por direitos dos trabalhadores vai ser exposto em outdoor muito obrigado obrigada Eduardo essa petição será muito útil e importante para a obstrução que começa hoje às 14h30 na comissão de administração pública estaremos acompanhando pode me entregar que vai ser muito útil eu quero passar a palavra ao deputado sargento Rodrigues mas antes deputado me permita convidar o Eduardo Rocha que é diretor-geral do sindicato dos oficiais e justiça avaliadores do estado de Minas Gerais ou sindojus para que o Eduardo também acompanhe a mesa aqui dos trabalhos com a gente deputado sargento Rodrigues com a palavra obrigado presidente queria a pessoa da deputada Beatriz Serqueira cumprimentar todos os deputados e deputadas que compõem a mesa cumprimentar aqui todos os nossos presidentes de sindicatos e associações e obviamente agradecer firmemente o nosso pessoal da segurança pública que engajou na luta em conjunto com todos os demais servidores públicos parabéns e registre aqui a nossa união mais uma vez em defesa do serviço público e dos servidores públicos eu quero aqui dizer da minha satisfação estar aqui hoje em poder lutar porque desde o primeiro momento desde 2019 quando ele anunciou a questão do regime o nosso posicionamento foi claro contra o regime nós juntamente com os nossos sindicatos da segurança pública e associações fizemos grandes manifestações já no final inclusive de 2022 conseguimos colocar 35 mil pessoas aqui na praça da estação para lutar contra também o regime e obviamente a precarização eu tenho eu vi aqui uma fala da deputada Beatriz Serqueira e é muito importante ontem eu fiz falei isso na live quem mais sofrerá com impacto as consequências de imediato são os servidores públicos são os servidores serão os primeiros afetados com essa política nefasta que é o regime de destruição das carreiras dos servidores públicos talvez seja essa a sigla que mais combina com o objetivo do regime é o regime de destruição das carreiras dos servidores públicos aqui em Minas Gerais e que já foi testada em outros estados e o que a gente recebe de lá são informações são as piores possíveis do outro lado nós temos a população que será afetada gravemente e serão e serão afetados gente é quem mais precisa das políticas públicas quem bate na porta de um hospital público quem bate na porta de uma unidade básica de saúde de um posto de saúde são os mais humildes quem bate na porta da escola pública são os mais humildes quem precisa do socorro da segurança pública são os mais humildes porque os ricos os bilionários igual o governador estão encastelados estão lá no seu condomínio fechado com segurança privada esses não são afetados então é preciso que nós servidores porque eu falo porque sou servidor de carreira sou segundo essa agenda reserva então prestei concurso público eu estou deputado mas sou servidor de carreira nós teremos uma grande luta pela frente em termos de comunicação e do outro lado nós temos um governador com todo o dinheiro do mundo para pagar publicidade oficial para dizer que o regime é bom do outro lado nós temos deputados que ainda deputados da base que ainda não conhecem o próprio regime e que o governo vende para eles um mar de rosas como a única solução não é não é durante a primeira audiência pública deputado Ulisses Gomes estava lá também o professor Cleit estava lá nós sabatinamos os dois secretários e percebemos que a dívida é impagável nos termos contratuais que ela está ela é impagável não há como você pagar 123.1 bilhões de juros ao longo de nove anos então mas quem vai pagar é o Estado não é o pagador de imposto é o mais humilde que também paga o imposto todo dia desde a hora que acorda é que vai pagar 123.1 bilhões de juros e ao final de nove anos a dívida estará consolidada em 210 bilhões de reais então ela é impagável e eu disse mesmo né conforme eu fui citado aqui pelo o nosso vereador Wagner eu disse mesmo na minha live o governador Romeu Zema precisa ter humildade ele precisa calçar a sandália da humildade bater na porta do congresso e falar olha aqui tem um senador que é presidente do congresso esse cara é o cara que faz a pauta do senado esse cara tem muita força será que ele não pode nos ajudar a fazer a ponte lá com o ministro da fazenda com o presidente da república para fazer interlocução política porque é saída Ulisses a saída é política porque olha para você ver quando e eu e eu quero aqui gente porque aqui a gente tem que ser não pode ser hipócrita a gente tem que ser sincero eu fiz oposição ao governo Pimentel mas o que ele fez quando ele viu que não tinha condições de pagar a dívida em junho de 2018 ele bateu na porta do STF e falou olha eu não consigo pagar mais não eu não estou aguentando pagar o que o STF fez uma eliminar mas não o Zema escolhe sempre o pior caminho para as políticas públicas e para os servidores públicos que serão os mais afetados eu vi aqui fiz questão de perguntar o nome a Beatriz né do cidadão lá o presidente do sindicato Vinícius do Sindicamp do sindicato servidores do ministério público que teve aqui uma contribuição importante não sei se vocês prestaram atenção ele disse que lá em 8 anos 60% da inflação já corroeu os salários é isso que nos espera gente eu não consigo olhar para um cidadão que está lá na área de saúde ralando de noite um enfermeiro um técnico de enfermagem que está na ponta da linha é quem entrega a política pública quem entrega a política pública não é Luísa Barreto não é o Gustavo Barbosa que é o mesmo mentor do regime de recuperação fiscal lá no Rio de Janeiro que quebrou o Instituto de Previdência lá no Rio de Janeiro é a mesma pessoa que está aqui trazendo uma solução que vai acabar de quebrar a Minas Gerais de uma vez por todas só que depois de feito isso gente não há como voltar atrás na destruição dos servidores quem é que quer um professor uma professora desanimada em sala de aula passar de 5 anos sem nenhuma recomposição com salário congelado quem é que quer uma pessoa um enfermeiro uma enfermeira num posto de saúde falar assim olha o meu salário foi corroído pela inflação qual será o ânimo do policial civil que vai te receber numa delegacia do policial militar que vai te socorrer na hora dos aflitos na rua do bombeiro que vai salvar como que será a vida desse cidadão é esse profissional que vai te socorrer agora é lógico vai atender quem? os mais humildes como sempre então ele disse isso mas ele disse uma coisa importante Ulisses que eu quero chamar atenção aqui para não ficar repetitivo em algumas questões nós temos aí primeiro congelamento de salário durante 9 anos mas para a maioria de todos os servidores poucos maioria absoluta não serão 9 serão 11 anos porque 2022 não deu nada 2023 não vai dar nada aí depois entra mais 9 anos eu fui abordado ali pelo servidor do DR não sei se ele está aqui dentro ele falou deputado não deixa de fazer essa referência nós estamos há 15 anos 15 anos tivemos 10% com a reforma da previdência tomou 5 e agora não vão ficar mais 9 15 anos o pessoal do DR para não dizer aqui que a gente está apenas pontuando a nossa clara da segurança porque essa luta é de todos nós é uma luta que nós temos que travar e nós temos que pressionar deputado é óbvio que você tem que tratar o deputado com respeito com educação mas tem que ser pressão ele precisa entender que se ele votar esse regime ele vai chegar no interior e vai falar senhor delegado não é doutora Camille ô delegado estou com esse crime aqui que o prefeito me pediu nós precisamos apurar dar prioridade e o delegado vai olhar para ele assim é prioridade o senhor congelou o meu salário 9 anos não é que ele bater na porta de uma escola não é que ele foi num evento dentro de uma escola estadual olha deputado foi o senhor que congelou o nosso salário foi o senhor que está destruindo a nossa carreira e a gente tem que pressionar ele sim tem que pressionar há poucos dias eu respondi um sargento que fez uma colocação lá no meu instagram deputado mas agora a bola está com os deputados a responsabilidade é dos deputados e deputadas eu falei é sim só que aqui tem deputados de várias matizes tem deputado que tem várias origens né a minha mãe ficou viúva com 33 anos e 7 filhos lá na divina da Bahia então a minha origem é diferente de muitos aqui muitos papais deu o mandato né papai deu o mandato então não sabe das dificuldades é diferente então tem que pressionar tem que cobrar e dizer claramente o regime de recuperação fiscal é regime de destruição dos servidores públicos e das principais políticas públicas aqui em Minas Gerais quero chamar a atenção aqui já encerrando a minha fala dizendo o seguinte o Vinícius do Sindicemp Sindicemp lá do Rio de Janeiro disse o seguinte a LDO que está lá na Assembleia do Rio para ser votado esse ano talvez alguns aqui não prestaram atenção mas prestem minha atenção prevê um déficit de 8,5 bilhões aí vem os dois secretários e fala assim na apresentação deles que está aqui olha aqui a cara de pau das mentiras deslavadas que foram contadas professor Cleide e nós estamos lá atentos eu vou fazer questão mitos do regime de recuperação fiscal revisão geral anual não é vedado é lógico que não pode vedar está na Constituição da República está aqui um dos slides que ele passou porque nós já prevemos aqui duas recomposições de 3% uma em 2024 outra em 2028 agora vamos voltar no Rio de Janeiro e vamos fazer o link vamos voltar se a LDO prever um déficit de 8,5 bilhões lá no Rio de Janeiro como é que eles vão fazer recomposição então depende de crescimento de receita depende disso e nós vamos ficar na mão porque quem é que tem a competência de mandar o projeto é só o governador então gente não tem saída ou nós lutamos bravamente para enterrar esse regime de destruição dos servidores públicos numa lata de lixo ou serão as nossas famílias é a dignidade das nossas famílias que está em jogo não tem meio termo ou a gente luta ou luta ou luta nós temos que pressionar essa casa ela tem que ser sitiada de servidores públicos porque o deputado para entrar aqui e votar e votar sim ele vai ter que ter muita coragem mas nós não podemos deixar de pressionar é pressão pressão e pressão porque se não for na pressão não tem como então eu faço aqui uma última observação para esse ano a LDO dessa casa está prevendo professor Cleito mais 3 bilhões de isenção fiscal para 2024 vou repetir mais 3 bilhões de isenção é mais não é aquilo que já estava previsto é mais para o ano que vem para o ano que vem são apenas 18 bilhões é o valor não é o lixo eu vi o lixo fazendo essa colocação várias vezes é o valor da primeira parcela se não aderimos ao regime ou seja é só cortar a isenção fiscal de quem dos poderosos do amigo do rei do amigo do Zema do seu Salim Matar da Localiza e de tantos outros poderosos que são aliados de primeira hora do governador que financiaram a sua própria campanha e nós não temos que ter medo de enfrentar isso não imagine que 3% não é professor Cleito daria para dar 3 bilhões desculpa daria para conceder 8% de recomposição geral para todos os servidores públicos com 3 bilhões de reais mas eles não querem eles querem é sucatear e depois que aprovar ah deputado mas nós não vamos mexer no regime jurídico dos servidores não vamos acabar com quinquênio bienio triênio advébio progressão promoção aí fala que não vai mas mais adiante a doutora Luísa Barreto escorrega na fala e fala o seguinte olha o decreto que regulamentou em 2022 ele permite a revisão do plano de 2 em 2 anos revisão das garantias das concessões das vedações ou seja permite eles mexerem a hora que eles desejarem e alterar o regime de reparação fiscal novamente exatamente novamente eu pedi a eles pede para retirar a PEC 57 e o PLC 48 que é dar um sinerte ninguém quer tirar ela está lá então eu queria agradecer aqui mais uma vez a união de todos que aqui se encontram parabéns pela união os servidores da segurança pública vamos ficar firmes e a nossa eu diria diretriz agora é cruzar os braços é todo mundo para dar a resposta para o governador Romeu Zema obrigada deputado sargento Rodrigues eu e o deputado sargento Rodrigues estamos liderando um novo bloco aqui na Assembleia Legislativa pode contar é a nova inconfidência é o novo levante dos servidores de Minas Gerais novo levante muito bem Rodrigues eu posso contar Rodrigues o bloco que nós estamos liderando aqui na casa eu e o deputado Rodrigues nós lideramos o bloco obstrutor da casa obstrutor obstrução e luta gente eu pedi licença para a Aline que é a nossa próxima convidada a falar para nós escutarmos rapidamente uma saudação do deputado federal Rogério Correia que está virtual direto lá da Câmara dos Deputados ele está num seminário nacional sobre a questão dos atingidos por barragem esse ano essa semana completaram oito anos do crime da Vale Samark BHP sem punição e a Aline gentilmente cedeu para uma rápida saudação do deputado Rogério Correia deputado com a palavra e na sequência a gente volta aqui para ouvir a nossa querida Aline bom dia Bia bom dia a todos e todas Bia estou saindo aqui do seminário e já também mandei um abraço seu e do Ulisses Gomes que eram nossos convidados para estarem aqui também da comissão especial que vocês fazem parte em relação ao crime cometido pela Vale Mariana completam oito anos e além do seminário nós estamos aqui para votar aquele projeto nacional dos atingidos de barragem que no caso de Minas a Assembleia Legislativa já votou o PEAB que é o projeto estadual dos atingidos de barragem mas o coração está aí com vocês e eu não gosto de faltar em Assembleia nem atos dos servidores públicos em Minas Gerais desde 1979 quando nós fundamos a UTI a União dos Trabalhadores do Ensino então mandar um grande abraço a todos e todas servidores trabalhadores da educação e trabalhadores do serviço público aí presente a palavra minha é rápida é apenas uma saudação mas dizer que nós estamos aqui também sobre o regime de recuperação fiscal fazendo todo o esforço para que não seja aprovado isso que o Zema enviou para a Assembleia Legislativa junto com vocês para que se possa derrotar essa proposta de regime de recuperação fiscal isso na verdade é algo que vem da cabeça do governador do estado com dois objetivos o primeiro dele fazer privatizações retirar inclusive da Assembleia Legislativa e do povo mineiro o direito de ter um referendo popular um plebiscito que nós incluímos na Constituição mineira desde a época do governador Itamar Franco exatamente para impedir o processo de privataria a gente vê em São Paulo o que está acontecendo agora uma empresa privada ganhou a concessão da energia elétrica em São Paulo o povo está sem luz e a empresa agora diz que não tem recursos para prestar o serviço do contrato que ela fez e o prefeito da cidade de São Paulo tem o discudor de dizer agora que vai criar uma taxa para que a fiação que está lá pendurada seja enterrada ou que tenha portanto outros mecanismos mas uma nova taxa para a população de São Paulo pagar eu me lembro que nós sempre dizemos com relação a essa privatização e esses PPP que eles chamam de projeto de parceria público-privada que PPP na verdade é o povo pago-pato e é isso que Zema quer fazer agora com o povo mineiro e com os servidores públicos a segunda questão da intenção do governo Zema é exatamente o arrocho no serviço público e nos servidores públicos eles não conseguiram aprovar a famigerada PEC 32 da reforma administrativa aqui em Brasília não conseguiram e não vão conseguir mas o Zema quer através deste regime de recuperação fiscal fazer na verdade uma PEC 32 no estado de Minas Gerais portanto pessoal o que puder ser feito aqui nós estamos em tratativas também com o governo federal no sentido de que esse regime de recuperação fiscal não seja aceito o que o governador quer é remeter para os próximos do governo uma dívida ainda maior e ele ao final do governo dele não pagar a dívida e ainda arrochar e fazer privatização aliás diga-se de passagem que o Zema mente muito porque ele não pagou um centavo de dívida que tem com a União nem um centavo e mesmo assim ele não conseguiu fazer nenhuma gestão para o povo de Minas Gerais ninguém sabe o que o Zema fez a não ser com o dinheiro da tragédia criminosa de Brumadinho que ele fez muita politicagem mas em relação a gestão é mentira que Zema tenha sido um bom gestor é muito mal agradecido um péssimo administrador e agora com essa desculpa de regime de recuperação fiscal então pessoal para despedir muita luta aí para vocês estamos juntos e infelizmente não posso estar hoje mas mando um grande abraço para todos e todas um abraço que eu vendo na mesa Ulisses a Macaé nossa querida Bia a Bela Denise Denise Romano um grande abraço para a nossa UTI e para todos os servidores públicos sempre na luta pessoal um grande abraço obrigado obrigada deputado bom trabalho aí em Brasília passo a palavra agora a diretora de assuntos da mulher policial da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis Cobrapol Aline Rize dos Santos para suas considerações bem-vinda Aline obrigada deputada cumprimento a senhora deputada Beatriz Serqueira cumprimento todos os deputados presentes na pessoa dela também me solidarizo com as deputadas que estão sofrendo ameaça e rompam continuem lutando porque nós estamos aqui juntas para romper bom aqui eu estou sou profissional da segurança pública da nossa gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais que todos sabem que vem sendo sucateada desvalorizada acabada por esse governo por outros também mas este está superando todos mas eu não falo só da Polícia Civil todos os servidores da segurança pública e todos os servidores públicos eu quero aqui parabenizar todos porque isso a gente tem que parabenizar todos que falarem aqui porque essa união aqui é que vai acabar com o que o 3M quer 3M né o nome dele isso aí isso mesmo então gente nós eu quero pedir uma coisa para vocês nós estamos aqui na audiência pública agora mas as 14h30 está lá na APU votando o regime de recuperação fiscal não dispersem eu peço parabéns segurança pública que está aqui todos os colegas que se juntaram a todos os outros servidores públicos nós estamos junto com vocês todos unidos aqui não tem nenhum tipo de diferença bom eu vou passar aqui um áudio do presidente do Simpol do Rio Grande do Sul só aguardo um minuto do lá o regime de recuperação fiscal ele vai falar enfaticamente para vocês o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul agora a pergunta é para vocês aqui vou fazer algumas perguntas quem é que pode impedir que esse regime esse plano de recuperação fiscal passe aqui na Assembleia quem que é? nós nós será mesmo que o governador Romeu Zema mesmo né o deputado Sargento Rodrigues o vereador que falou aqui que eu anotei o nome dele inclusive Wagner será mesmo que ele quer encontrar soluções a pergunta é essa porque nós nós podemos dar aqui todas as soluções do mundo para o governador 3M que ele não quer ele quer privatizar ele quer congelar ele quer vender o nosso patrimônio ele quer fazer tudo o que ele está fazendo tudo o que ele está fazendo propositalmente porque eu estou aqui ao lado do professor deputado professor Clayton ele tem dois projetos tramitando aqui de federalização das estatais que não é privatização e que as ações passariam para o governo federal até a gente estabilizar o estado até mesmo pagar a dívida e depois poderíamos retornar com as ações para a gente ele quer? não ele não quer ele quer conversar com o senador presidente do senado Rodrigo Pacheco ele quer? não não gente então quem vai conter isso somos nós unidos e sabe como? assim mobilizando fortes sem desistir e sabe onde também? aqueles que estão assistindo a gente aqui lá na base dos deputados é para respeitar todos os deputados gente com certeza mas vamos sim ameaçar todos os deputados não ameaça que está no código penal gente é ameaça de que eles vão perder o mandato deles se eles acabarem com o estado de Minas Gerais então eu rogo eu rogo a todos que estão aqui não desmobilizem segurança pública intensifiquem a estrita legalidade porque se a gente intensificar a estrita legalidade aí para aí o estado para também na segurança pública bom eu só quero terminar aqui antes de passar o áudio falar que eu quero que vocês se repitam para os deputados ouvirem lá dentro da assembleia o deputado que votar a favor não volta então repete gente vamos fazer eles ouvirem lá o deputado que votar a favor não volta muito obrigada e ouçam os áudios o áudio vai colocar o áudio para a gente agora a todos meus irmãos policiais se votar não volta se votar não volta se votar não volta vamos ouvir o áudio que é do Mário Flani presidente do sindicato dos policiais civis lá do Rio Grande do Sul vamos ouvir agora então bom dia a todos meus irmãos policiais de Minas Gerais bom dia a minha amiga e guerreira Aline Lise quem fala é Mário Flanir presidente do SINPOL RS sindicato servidores dos policiais civis do Rio Grande do Sul e tenho a relatar aos senhores que o regime de recuperação fiscal é implementado e idealizado no governo passado onde estava a testa do ministério do planejamento da economia enfim o ministro Guedes é um total arrocho nas finanças públicas fiscais e financeiras dos estados o estado que adimplir a este plano ficará na mesma situação do estado do Rio Grande do Sul hoje em declarações realizadas dia 11 de 10 do corrente ano a nossa secretária estadual da fazenda Priscila Santana pasmem os senhores ela era da equipe do ministro Guedes ela é segundo consta funcionária de carreira do ministério da fazenda ela mesma hoje dirigindo as finanças públicas do estado do Rio Grande do Sul cujo o governador Eduardo Leite do PSDB ela mesmo no dia dessa entrevista afirmou que a situação fiscal financeira e de arrecadação do estado do Rio Grande do Sul é insustentável está numa situação muito delicada por não conseguir cumprir todas as metas e os requisitos exigidos na lei de recuperação fiscal implementada pelo governo federal passado então senhores irmãos amigos policiais Aline minha amiga é ruim é demasiadamente angustiante principalmente para o funcionalismo público derivando-se um arrocho salarial derivando-se um absurdo no trato com principalmente os servidores do poder executivo o estado que há de implir a esse regime de recuperação fiscal lutem e não deixem isso passar lutem e avisem aos parlamentares mineiros que não há nada de positivo nesse plano há que se ter uma conversa democrática republicana para que o serviço público pautado principalmente na segurança na saúde na educação não possa ser diminuído perante a aderência a esse regime de recuperação fiscal uma boa luta para vocês força e honra bom dia a todos meus irmãos muito obrigada eu quero convidar para compor a mesa conosco o presidente do sindicato de servidores da polícia civil de minas gerais o emerson silva de oliveira para compor a mesa aqui pessoal nós precisamos fazer um combinado que a gente se organizou para irem a audiência até as 13 horas então é muito importante que cada convidado e convidada se organizem no tempo de 5 minutos para que o maior número de lideranças possa falar e trazer sua contribuição ao debate eu passo as considerações agora do deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta bem vindo deputado obrigado companheira deputada Bia presidente da comissão assim como Jesus quero agradecer o convite e parabenizar por essa mobilização a Bia a todos deputados e deputadas que compõem essa mesa quero também aqui registrar e compartilhar com cada um e cada uma a certeza da unidade do nosso bloco dos 5 partidos das duas federações PT, PV, PCdoB Rede, PSOL somos 20 deputadas e deputados unidos na obstrução na luta contra este regime perverso apresentado por esse governo então não posso deixar de registrar aqui a nossa unidade a nossa ação conjunta a nossa luta a perseverança constante de cada deputada e deputada ao longo das comissões e com certeza confirmada assim que estiver em plenário não só o voto mas sobretudo a nossa vitória ao derrotar esse projeto então quero compartilhar essa luta que não é de um não é de outra não é só mas é de um coletivo de deputadas e deputadas que vem enfrentando há quase 5 anos desde o mandato passado essa nossa essa tentativa do governo Zema de infelizmente trazer para esta casa esse absurdo de proposta que não tem de eficiência de alternativa para Minas para salvar Minas nenhuma está muito claro aqui primeiro pela presença de todos e eu quero parabenizar cada servidor de todas as áreas que aqui estão da educação da saúde da segurança pública de todos os setores do Ministério Público do Tribunal da Justiça de todos os órgãos poderes e órgãos do Estado porque essa de fato é uma luta conjunta assim como da Assembleia Legislativa não é de um servidor não é de um de um setor único ou a gente compreende isso damos as mãos os braços enfrentamos daqui para frente ou o risco que nós temos desse projeto passar ele aumenta e ele é real nós não podemos achar que por mais bonita forte importante que seja essa manifestação ela nos traz a garantia da vitória até o final até o dia 20 que se pretende votar nessa casa então quero parabenizar a cada um e a cada uma que saiu das cidades mais distantes do nosso Estado para estar aqui hoje mas na certeza que nós temos que sair daqui olhando para o lado de cada companheiro e companheira e saber que a nossa luta está começando nós andamos aqui uma comissão a comissão de Constituição e Justiça que o ideal era que nem andasse mas o governo rompeu uma das barreiras ainda tem duas comissões hoje começa na comissão de administração pública e logo em seguida ainda de fiscalização financeira e orçamentária até que chegue em plenário e a gente inicie lá um conjunto de ações de obstrução que vai desde requerimento a falas a votação de um processo que a gente quer adiar por que a gente quer adiar? e aí que vem o que eu queria compartilhar aqui dentro do tempo porque obviamente de informações a grande maioria se não todos aqui estão estão bem informados é o risco que a gente tem das mentiras que esse governo tem declarado para todo canto das propagandas aos discursos de alguns deputados das mentiras que eles têm colocado porque isso vai ser o confronto da narrativa da capacidade nossa de aglutinar mais apoio ou não da sociedade de servidores mas também do conjunto da sociedade e nós estamos vencendo essa narrativa que a gente tem conseguido perceber de vários deputados e deputadas aqui preocupação daqueles que são governistas estão recebendo pressão do governo para votar mas que começaram a ficar preocupados porque a base de apoio de cada um e cada uma destes legitimamente estão pressionando para que não votem então nós temos que seguir nessa luta de mobilização contra o regime por tudo aquilo que ele vai ferir do direito à vida de cada servidor mas do direito de cada cidadão a ter serviços públicos de qualidade então o motivo pelo qual cada um luta aqui eu tenho certeza que está estampado assim que cada um levantou para vir aqui mas as mentiras que eles estão contando do prazo que tem que se encerra em dezembro da parcela absurda que eles têm que pagar de uma vez que é mentira o governo se não assinar no dia 20 não paga como o governo está dizendo 18 bilhões de reais de uma vez só vai começar a pagar parcelas mensais de uma dívida que há 5 anos não são pagas que há 5 anos o governador Zema guarda e este mesmo governador que diz como nós estamos sempre afirmando aqui que não tem dinheiro para pagar reajuste servidor tem para pagar o seu aumento o mesmo governador que não tem dinheiro para nesse caso para investir em políticas públicas ou reconhecer e valorizar os servidores tem como os deputados aqui já disseram e é bom a gente registrar a todo momento tem já previsto no plano capacidade de dar isenções às empresas em Minas que hoje passa na ordem de 14 bilhões de reais o ano que vem vai para 18 e até 2028 vai para 22 bilhões de reais o Zema seus secretários e os deputados que defendem estão dizendo que agora a responsabilidade é do governo federal que autorizou o plano que aprovou o plano o plano de recuperação fiscal autorizado pela secretaria tesouro nacional ele não é feito pela secretaria tesouro nacional ele é feito pelo governo Zema pelo governo do estado a secretaria e o governo federal avaliam qualquer regime de qualquer estado sob duas óticas a da lei federal que infelizmente foi criada na época do Temer então nós sabemos os princípios que essa lei rege e foi criada e óbvio sobre o período de nove anos do ajuste fiscal que é feito se dentro desse ajuste ele quer penalizar um lado ou outro se ele resolve empurrar a dívida mais para frente ou quer pagar no começo é a escolha dele não é a escolha do governo federal mas eles estão a todo momento querendo jogar a responsabilidade sobre o governo federal e sobre os deputados que votam contra então nós não podemos aceitar isso porque ele quer colocar faca no pescoço para dizer que não tem alternativa e a única alternativa que ele encontra é penalizar os servidores e é mentira quando ele coloca no plano apesar de estar escrito lá uma perspectiva de reajuste de 3% entre 2024 e 2028 porque não é garantia nenhuma porque para ele conseguir dar essa miséria de reajuste se é assim a gente pode chamar de reajuste ele tem que cumprir metas fiscais que o ano que vem ele já não vai cumprir porque as descumpriu este ano na avaliação que terá o ano que vem ele não poderá dar os supostos 3% então é um conjunto de mentiras que pode ir tirando da gente apoio importante para a gente chegar no momento que vai ser crucial que é no plenário porque cá para nós se eles acreditam que são capazes de vencer no plenário não é difícil nem impossível vencer com 4 deputados nas comissões como ele conseguiu na comissão de condição e justiça onde são 7 membros 4 ou 5 são do governo é óbvio que nós vamos esgotar o nosso prazo de obstrução e eles vão vencer na comissão mas no plenário o jogo é outro no plenário entra os 20 nosso outros deputados assim como o sargento Rodrigo e outros demais aqui que são contra e a nossa obstrução com certeza vai se estender ao limite para que a gente não permita essa obstrução e paralelamente a isso a mobilização a conscientização o convencimento da sociedade a partir de cada servidor que está sentindo na pele será fundamental e eu encerro com uma comparação simples triste também que nós estamos vendo em muitos lugares deve ter muita gente aqui do sul de Minas também em pedágios que o governador está fazendo por vários lugares do nosso estado fez no norte começou no sul de Minas vai fazer agora no sul do oeste de Minas está fazendo no triângulo vai fazer em outros lugares e tudo coisa que já foi discutida no ano passado no ano passado nós falávamos isso porque ele assinou o contrato de concessão no ano passado tem um ano de carência para as empresas mas ninguém deu atenção quando chega a hora de pagar está uma mobilização gigantesca é legítimo é de direito mas aí Inês é morta não deu mais se a gente for esperar o cidadão perceber o impacto desse regime na sua vida porque primeiro é o servidor que vai ao longo de nove anos perder quase 55% do seu poder aquisitivo quase 55% é um absurdo imaginar que alguém vai conseguir viver com isso é discutir com um cidadão que trabalha na empresa privada que a gente já viu questionamentos ah servidor aqueles que questionam que não merece imagina se ele fica nove anos sem reajuste que vai acontecer é a gente exatamente trazer o caos que o governador anuncia para a vida de cada um para agora porque ele é capaz de dizer que o estado pode ficar insolvente que o caos que ele não pode pagar as contas mas tem direito tem dinheiro para pagar para dar reajuste para ele e volta a dizer para as isenções fiscais mas não olha para a vida das pessoas não olha para cada servidor e nós temos que criar capacidade de diálogo de convencimento de argumento para convencer mais servidores porque outras mobilizações como essas vão ser convocadas para que a gente esteja junto novamente aqui mas nós vamos precisar que toda a sociedade compreenda que não é só no bolso e na vida do trabalhador servidor público é na consequência do serviço que ele vai prestar e do teto de gastos que também está implementado nessa proposta de regime de recuperação fiscal que não permitirá mais convênios repasses para prefeituras novos novos contratos com prefeituras então é a hora de cobrar prefeito vereadores que não terão mais convênios que não terão mais respasses que não terão mais contratos que não terão novos ajustes com o governo do estado então tudo isso vai impactar na vida de quem não é só do servidor então companheirada parabéns pela luta nós aqui com a nossa tarefa seguiremos firme de mãos dadas com essa belíssima mobilização que se estende daqui para todos os cantos do estado para a gente convencer os deputados e deputadas a rejeitar e rejeitando o Zema será obrigado a buscar uma alternativa de diálogo tudo que ele não foi capaz de fazer em nenhum momento de buscar o diálogo com o governo federal ele vai ter que calçar a cara ir atrás do governo do presidente Lula que está aberto ao diálogo a buscar alternativas mas esse diálogo não é no parlamento esse diálogo é institucional e ele vai ter que fazer isso da nossa parte nós vamos travar essa batalha votando contra aqui com o apoio e a mobilização de todos e todas parabéns mais uma vez conte com o nosso bloco obrigada deputado Ulisses registrar também a presença do líder da minoria ou seja nosso líder aqui na assembleia deputado doutor Jean Freire vou passar a palavra agora às considerações da Núbia Roberta Dias diretora da secretaria de organização do Sim de Saúde para sua contribuição ao debate boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nessa luta por serviços públicos de saúde muito obrigada deputada Beatriz por este momento eu cumprimento toda a mesa por essa força de resistência de alguns deputados e deputadas que estão trabalhando dia e noite para que essa deformação do estado de Minas Gerais não passe nessa casa isto é o grande o grande destruição do serviço público hoje no estado de Minas Gerais primeiro vários colegas e colegas nos procuraram hoje dizendo explica na saúde o que que a reforma está trazendo primeiro a saúde ela tem a pior carreira que existe dentro do estado de Minas Gerais são as piores remunerações o poder executivo dentro do estado de Minas Gerais dentro dessa proposta nós teríamos não só os 55% que o deputado Ulisses acabou de colocar mas nós teríamos 68% de perda durante todo esse período da reforma esse é um ponto o segundo ponto é a terceirização é a privatização onde eles dizem o seguinte olha os hospitais da FEMIG não estão sendo privatizados nós estamos criando uma organização social onde a legislação nos permite em fazer uma gestão mais moderna aí eu pergunto primeiro as organizações sociais dentro da lei de licitação elas são muito flexíveis na organização do recurso ou seja cada direção não precisa nem respeitar o teto que todos nós servidores públicos temos que respeitar dentro desse estado de Minas Gerais então cada diretor de uma organização social é livre para ter o salário conforme achar melhor ou uma comissão ou uma junta definir fora que os processos licitatórios são livres ele compra serviço do preço que ele quer mas não estão dizendo que o estado está falido e que não tem recurso para tocar nem os hospitais e nem as organizações e nem o serviço público como que eu vou pagar mais caro para ter uma organização social para fazer a gestão de um hospital não é contraditório cada momento que se lê esta reforma você encontra pegadinhas e organizações dentro de textos que só destrói o serviço público então eu gostaria de chamar a sociedade de Minas Gerais alguém alguma pessoa já nunca foi atendido pelo servidor público desse estado porque o risco hoje desse serviço e das desassistências dentro desse estado de Minas Gerais é enorme primeiro porque diz o seguinte não vocês não precisam preocupar porque não tem nenhum prejuízo para o servidor público mas a folha vegetativa ela tem um limite a revisão como os próprios deputados já colocaram é anual ou de dois em dois anos e o que vai acontecer o estado vai apresentar uma conta na LDO como ele tentou fazer aqui na Assembleia Legislativa e dizer eu tenho um déficit então não existe mais a promoção não existe mais as férias prêmios não existe mais o quinquênio para pagamento destes servidores essa a notícia que teremos e é muito breve fora a questão da autonomia do estado de Minas Gerais se vocês avaliarem que terá uma junta governativa dentro do estado de Minas Gerais porque ninguém discute isso você perde a autonomia nós tivemos uma pandemia onde tivemos que crescer significativamente os gastos com a saúde para salvar a população não vai ocorrer com o regime porque ele não pode crescer e acrescer serviços para a sociedade que gerem impacto financeiro então toda a organização das políticas públicas estão encerradas dentro de uma reforma muito obrigada pela oportunidade obrigada Núbia eu quero convidar para fazer parte da mesa aqui conosco também Maria Abadia diretora financeira do sindicato do SISIP Seng para estar aqui conosco e eu vou passar a palavra às considerações da deputada Bela Gonçalves obrigada Bia bom dia trabalhadoras e trabalhadores todo mundo animado vamos dar uma vaia para o regime de recuperação fiscal para o Zema escutar lá da China porque ele devia estar aqui conversando mas está lá na China isso é importante gente então primeiro dizer assim que essa mobilização aqui na Assembleia Legislativa e é só o começo a gente sabe que na legislatura passada foram os servidores junto com os deputados também que derrubaram a possibilidade de adesão a esse regime de destruição total não é recuperação fiscal é o regime de destruição total do Estado conseguiu vencer na última mas agora essa mobilização ainda maior ainda mais coesa ainda mais diversa dos servidores então parabéns a todas as categorias que paralisaram as atividades hoje e disseram hoje eu vou parar mas eu vou parar para que nos próximos 9, 90 anos Minas Gerais tenha serviço público de qualidade é só com pressão que nós vamos conseguir fazer o Zema recuar como precisa recuar nessa proposta horrorosa de regime de recuperação fiscal gente queria destacar a incoerência e a cara de pau do Zema nesses últimos anos aqui vocês já viram aquele meme do pica-pau em que tem um personagem que vai de repartir dois pra mim e um pra você três pra mim e um pra você parece o Zema colocando assim 300% de aumento salarial pra mim menos 58% pra você um por cento dois por cento a mais de ICMS pra você mais aqui três bilhões de isenção fiscal pro Salim Matar e pros meus amigos da Localiza parece essa a divisão do governador tamanha a incoerência gente a lei orçamentária que foi enviada pra assembleia legislativa tem a previsão de uma isenção fiscal pra grandes empresas que totalizará 18 bilhões de reais o Zema durante a sua gestão cresceu em 5 bilhões de reais anuais a isenção fiscal que é dada pras empresas o Sargento Rodrigues colocou aqui com 3 bilhões você poderia dar um aumento real de 8% pra todos os servidores durante a gestão do Zema ele deu 5 bilhões a mais de isenção fiscal anual pras empresas e na lei orçamentária que está sendo prevista para o próximo ano sobe ainda mais 3% totalizando 18 18 milhões de reais em isenção fiscal então quando ele diz que não tem dinheiro em caixa pra pagar servidor pra dar aumento pra cumprir obrigações inclusive determinadas pela justiça como no caso dos trabalhadores do Sindizema do Meio Ambiente quando quer descumprir acordos como dos trabalhadores da FEMIG ele diz que o Estado não tem condição fiscal nenhuma mas para beneficiar essas empresas ele tem isenções fiscais pra dar de montão outra incoerência na lei orçamentária nós temos o fundo de erradicação da miséria sem estar computado enquanto recurso a ser utilizado para erradicar a miséria em Minas Gerais é outro quinhão que eles tiram tira da boca de quem está passando fome mas na lei de recuperação fiscal está lá previsto para amortizar os juros da dívida o pagamento do FEM do fundo de erradicação da miséria essas incoerências todas que eles deixam passar nas entrelinhas postram que o plano do governo é fazer uma destruição completa do serviço público que vai precarizar não só a vida dos servidores e aí a vida de quem hoje ganha um salário de 4 mil reais de 3 mil reais é ter o equivalente a menos que isso menos da metade disso daqui a nove anos mas estrangular também o próprio serviço público e o mais horroroso do regime é que depois de nove anos não havendo mais servidor público de pé não havendo mais serviço público de pé e havendo privatizado a maior parte das empresas Minas ainda estará devendo 210 bilhões de reais é uma incoerência sem fim é uma cara de pau sem fim é de fato algo digno de memes de cartoons para a gente descrever o tamanho da incoerência da cara de pau e da calotagem que está sendo praticada pelo governador Zema no estado de Minas Gerais é inadmissível nós temos propostas e queremos que o governo olhe para a dívida pública com seriedade tenha humildade de ir negociar com o governo federal e de fato resolva o problema cumprindo o que é dever do estado que é zero privatizações e a garantia de reajuste anual e pagamento do piso de todos os trabalhadores mas para isso nós precisamos que a dívida mineira seja em primeiro lugar auditada a gente precisa entender se essa é uma dívida que o povo de fato precisa pagar ou não segundo essa dívida tem que ser negociada porque se a gente entra lá no portal em Brasília do Ministério da Fazenda e do Tesouro a gente percebe que já existem novos critérios previstos para adesão de regime de recuperação fiscal por que então que a gente vai aderir aos critérios draconianos do golpista do Temer seria a mesma coisa da gente olhar a compra de uma casa e sabendo que os juros vai cair pela metade do mês que vem a gente optar por comprar esse mês isso não faz sentido o governo precisa ter uma posição ativa de negociar os termos da dívida terceiro a dívida tem que ser amortizada e é fácil gente saber de onde a gente vai tirar dinheiro com 18 bilhões de reais dado para grandes empresas é fácil cortar deles para não ter que cortar da carne do servidor do serviço público para ter que cortar da carne da professora para ter que cortar da carne da enfermeira outras possibilidades que estamos discutindo o governo não quer assumir empresas que são lucrativas para Minas Gerais como a Codemig pois bem o governo Lula um governo desenvolvimentista pode querer essas empresas sim então a discussão da ação da Codemig é outra coisa que precisa ser feita para que a gente consiga ter zero privatizações e reajuste anual para os servidores ainda resolvendo a questão da dívida pública mineira falta ao governador uma visão estadista uma visão de defesa de Minas Gerais e sobra cara de pau para poder beneficiar a ele próprio e aos seus aliados políticos nós precisamos de tempo e por isso eu estou aqui me inscrevendo também no bloco obstrutor viu Bia como integrante do bloco obstrutor liderado aí pela Beatriz Serqueira para que a gente consiga ter tempo para que essas propostas sejam de fato apreciadas e que a gente não faça uma adesão precipitada a um regime que vai destruir o estado de Minas Gerais pelos próximos nove anos por fim gente queria dizer do meu compromisso do compromisso dos nossos mandatos em centrar toda a força necessária nesse processo de obstrução e de luta contra o regime de recuperação fiscal queria agradecer os votos de solidariedade de todas as pessoas que aqui se manifestaram em defesa das parlamentares e eu queria dizer que eu acho muito curioso que as mulheres da oposição que estão enfrentando uma luta aqui firme e obstruindo o governo para não deixar o regime de recuperação fiscal passar estarem sendo obstruídas no seu trabalho político por parlamentares dessa casa será coincidência será coincidência que quem está fazendo a defesa do servidor público está sendo atacado aqui dentro não vamos aceitar a cortina de fumaça e ataques a nossa prioridade total é barrar o regime de recuperação fiscal vamos firme em defesa do serviço público em defesa das estatais mineiras porque nós não queremos pular no buraco que virou São Paulo com 80 horas de apagão depois da privatização das companhias de luz vamos seguir firmes na luta obrigada e parabéns Bia por essa audiência pública obrigada deputada Bela Salves na sequência agora nós vamos ouvir o Túlio César que é presidente da associação dos docentes da universidade do estado de Minas Gerais a Dueng pessoal bom dia boa tarde e nós iremos ficar aqui até a noite nesse dia estadual de luta nessa greve geral do funcionalismo público estadual de Minas Gerais contra o regime de recuperação fiscal em defesa das empresas públicas em defesa dos serviços públicos primeiro gostaria de manifestar também nome da associação dos docentes da universidade do estado de Minas Gerais nosso apoio e solidariedade as deputadas que vem sofrendo uma série de ataques e ameaças e os mandatos que elas desenvolvem aqui nessa casa são muito importantes são aliadas na luta em defesa da educação pública em defesa das universidades estaduais mineiras nós da Dueng convocamos uma assembleia geral e por unanimidade nossa categoria aderiu a greve geral do funcionalismo público convocada pela frente mineira é interessante que nós já recebemos o segundo pior salário das universidades públicas brasileiras as professoras quando tem licença maternidade perdem metade dos seus salários servidores servidoras da UENG quando por fatos da saúde da vida tem licença médica perdem também metade dos seus salários o governo ele vem apresentando um índice de reajuste de 0% para a nossa categoria o governo vem diminuindo os investimentos nas universidades estaduais mineiras cortou parte do orçamento das universidades estaduais mineiras este ano não oferece assistência estudantil e paga péssimo salário para os nossos trabalhadores técnicos administrativos e agora ele apresenta uma proposta que é absurda a proposta que o Zema está apresentando nessa casa prevê duas recomposições remuneratórias gerais nos anos de 2024 e 2028 com correção da massa salarial pelo índice de 3% o Zema ele aumentou como foi dito aqui eu gostaria de sublinhar o salário dele do vice-governador de secretário e secretárias de estado em 298% e a proposta do RRF é uma farsa porque não resolve o problema da dívida pública de Minas Gerais ele vem apresentando todos os problemas da crise econômica do estado do país do mundo para os servidores públicos e os servidores de forma organizada com a unidade da classe trabalhadora estão demonstrando aqui uma capacidade de luta neste momento de história em Minas Gerais nós conseguimos com a frente mineira envolver todos os sindicatos e associações dos servidores públicos e nós temos uma palavra de ordem que eu gostaria de entoar aqui no 3 que é o Fora Zema vamos lá 1 2 3 Fora Zema Fora Zema Fora Zema Fora Zema nós dizemos não ao regime de recuperação fiscal nós queremos mais concursos públicos nós já temos uma lei de responsabilidade fiscal que retira a possibilidade de investimentos públicos e inviabiliza aumentos salariais para as nossas categorias agora mais um regime de recuperação fiscal e outras medidas que apontam na perspectiva da lógica ultraliberal e autoritária do governo Zema nós não podemos aceitar e eu estou bastante confiante que com o apoio dos deputados e deputadas com a forte mobilização das nossas categorias de toda a classe trabalhadora nós vamos derrotar esta proposta do regime de recuperação fiscal do governo Zema e que caso seja aprovada nós também iremos pressionar o governo federal para que não aceite a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal há outras alternativas o presente é de luta e o futuro nos pertence classe trabalhadora vamos juntos nessa luta fora Zema fora Zema fora Zema obrigado Muito obrigada Túlio passo agora palavras considerações do deputado professor Cleito Boa tarde deputada Beatriz Serqueira em seu nome eu quero cumprimentar as demais deputadas e todas as mulheres servidoras públicas aqui presentes na pessoa do doutor Jean Freire líder da minoria dessa casa eu quero cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presentes nesse espaço na figura meu amigo Zé Alberto Coutinho presidente do sindicato do DR eu quero cumprimentar todos os sindicalistas presidentes sindicais que aqui se encontram nesse dia histórico e digo que é um dia histórico porque como muito bem disse a Denise Zema conseguiu algo inédito na história de Minas Gerais que é o de unir todas as categorias em prol de uma causa que é uma das mais nobres da nossa história até porque como disse o deputado Ulisses Gomes nós precisamos de destruir e desconstruir as narrativas que estão postas e como professor na preocupação inclusive de didaticamente explicarmos para as pessoas o que é esse regime de recuperação fiscal eu faço um breve resumo com uma frase é a pior lei da história de Minas Gerais isso vocês precisam o tempo todo repetir é a pior lei da história de Minas Gerais deputada Macaé eu já disse isso e eu quero repetir para que fique gravado nas nossas mentes eu achava que como historiador nada superaria a derrama instituída no século XVIII por Portugal que infringiu sobre a população de Minas Gerais uma série de crimes contra a liberdade no momento inclusive em que a liberdade era a palavra da vez e de repente aparece para governar o Estado um novo visconde de Barbacena que quer impor sobre os servidores as servidoras e sobre o povo mineiro guela abaixo algo que exaustivamente os deputados e as deputadas já disseram que nada resolve o nosso problema por isso eu dizia para o deputado Sargento Rodrigues aqui Zema conseguiu nesse dia 7 de novembro instituir por parte da luta dos servidores uma nova inconfidência mineira nós estamos aqui hoje diante de uma nova inconfidência que diferente daquela que era um movimento até elitista essa é um movimento popular da classe trabalhadora porque o que a gente precisa entender servidores e servidoras e aí eu não vou me alongar porque nós vamos ter muito tempo de falar hoje eu deputada Beatriz Serqueira deputado Sargento Rodrigues somos titulares da comissão de administração pública e já estamos com todo o processo de obstrução inclusive nesse exato momento a minha máquina de emendas está trabalhando já temos uma primeira emenda que já conta com 42 páginas e pelo princípio da publicidade o presidente da administração pública vai ser obrigado a ler as 42 páginas e vai ter que ler tudo que a gente apresentar mas eu queria só chamar a atenção dos senhores e das senhoras porque didaticamente nós precisamos levar a população algumas questões que são imprescindíveis olhando para o Rio Grande do Sul olhando para o Rio de Janeiro e vendo aquilo que não se deve fazer por exemplo eu tenho uma grande amiga que resolveu se mudar do sul de Minas para o litoral do Rio e lá é diretora de uma escola estadual e aí deputado doutor Jean Freire deputada Macaia Evaristo há exatamente três meses ela não consegue contratar três professores de áreas importantes porque ninguém quer ser professor no Rio de Janeiro para ganhar o marcoto que se ganha lá olha o que aconteceu com os hospitais a Núbia falava bem chamava atenção com os hospitais terceirizados no Rio de Janeiro entre os maiores escândalos de corrupção quando essas organizações sociais entram e como verdadeiras aves de rapina solapam a nossa saúde mas existem amigos do Visconde de Araxá que querem assumir o controle da nossa saúde o Emerson mas além de nós vermos o sucateamento do serviço público e o sucateamento da situação do servidor chamo a atenção de vocês para um detalhe extremamente importante esse regime não só destrói as carreiras não só destrói o serviço público ele destrói o Estado por que? porque está mais do que comprovado por dados científicos por dados estatísticos que mais de 500 municípios do Estado de Minas dependem economicamente do salário que sai do bolso do servidor público mas essas pessoas que resolveram governar o Estado não entendem isso por conta de uma proposta liberal o governador se diz liberal ele nem sabe o que ele está falando porque nós estamos diante também de um analfabeto político alguém que senta na cadeira que pertenceu a JK e que nega a política o tempo todo porque não era para ele estar na China nesse momento era para ele estar em Brasília batendo na porta e dizendo o seguinte nós estamos diante da possibilidade de fazermos uma repactuação federativa porque desde o final dos anos 90 a Constituição Federal ela tem sido também desconsiderada porque a Constituição Federal concede aos Estados da Federação a sua autonomia e a União ela não pode ser agiota como ela tem sido com os Estados mas não porque ele nega a política porque ele não gosta da classe política ele resolve vender o Estado lá para os chineses mas senhor governador o senhor conseguiu e eu encerro aqui deputada Beatriz Chequeira algo que um grande mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade que não trabalha na Rádio Tatiá é governador e que nem é meu assessor mas o maior poeta da história dessa nação ele dizia o seguinte quando nós lutamos por liberdade às vezes nós levantamos poeira e essa poeira faz bagunça e aí nós preferimos optar pela arrumação mas existem momentos diz o Drummond que a luta pela liberdade requer que nós levantemos poeira servidor servidora de Minas Gerais é hora de levantar a poeira e de dizer não ao regime de recuperação fiscal contem comigo obrigado obrigada deputado professor Cleiton o Hugo tem uma questão de ordem para apresentar gente eu espero que vocês me compreendam o adiantar da hora são 13 horas já passei 13 horas e às 14 nós vamos abrir a mesa aqui de fora da Assembleia Geral e ainda há parlamentares para falar então eu propus aqui com a Bia de quem não falou hoje eu sei da ansiedade de todo companheiro e toda companheira que quer falar hoje mas de quem não falar hoje não falar agora ter prioridade na próxima terça que vai ser até uma Assembleia maior então eu coloco aqui isso para nós nossos companheiros e companheiras nós abrirmos mão da fala porque nós temos que e eles e elas precisam estar na APU para fazer essa obstrução abrimos mão agora da fala os parlamentares falam e a gente vai para para a nossa Assembleia Geral e quem não falou hoje terá prioridade na próxima terça o que vocês acham a gente está um pouco sem alternativas né gente porque de fato está gigantesca a mobilização então tem muitas entidades muita representatividade mas a gente tem tarefas externas a cumprir a gente não pode ficar aqui e depois atrasar um minuto que a gente atrasa lá na administração pública a gente perde várias condições de obstrução e vocês também tem uma Assembleia que é a primeira Assembleia unificada de muito tempo podemos combinar o que o Hugo trouxe próxima terça feira às 14h30 já está convocada uma audiência pública aí é na comissão de administração pública com vários acho que todas as entidades que estão aqui novamente convidadas e aí lá a gente vai pedir a quem presidir os trabalhos para inverter dar prioridade àqueles que não falaram nesta audiência para dar continuidade às discussões pode ser a gente consegue ouvir os deputados e deputadas que estão aqui antes de nós encerrarmos que também é muito importante não é porque o deputado o espaço a gente é minoria o tempo todo aqui nosso lugar quando a gente se encontra é exatamente nessa coletividade pode ser eu vou passar as considerações então de rápidas intervenções porque todo mundo está aqui também precisa almoçar e nós também rápidas contribuições deputado Jean Freire é importante falar você está aqui fala assim assim é importante falar assim como a professora insiste eu vou falar boa tarde a todos e todas bem primeiro dizer estava ali dialogando com o professor Cleiton o Visconde de Araxá existiu e ele presidiu a província do Rio de Janeiro talvez aí o Zeman foi lá no Rio de Janeiro e pegou aquele modelo pegou o arquiteto engenheiro que fez o plano lá no Rio de Janeiro para arquitetar aqui então a primeira pergunta que eu quero fazer e eu acho que nós temos que fazer isso ao nosso povo em todos os lugares todos os espaços nesse estado de Minas Gerais perguntar um povo e foi a pergunta que eu fiz ao secretário Gustavo Barbosa perguntei a ele foi o senhor que arquitetou o plano no Rio de Janeiro ele falou foi e é o senhor que está fazendo aqui ele falou foi eu perguntei a ele um estado arrasado sem condições de pagar a sua dívida devendo credores letra A e letra B A Rio de Janeiro B Minas Gerais ele falou os dois peraí fala dele está gravado os dois se encontram em condições difíceis ele fez um plano que hoje o governador do estado do Rio disse que se continuar do jeito que está já vai faltar recurso para pagar salário e agora eles falam aqui o vice-governador se nós não votarmos esse plano não vai pagar o salário vive assim ameaçando não pagar o salário do servidor e da servidora não satisfeito em destruir o serviço público eles querem acabar é com o servidor mesmo é aquele que é a base alicerce de todo estado de todo governo a quem é do vale do jequitinhonha importante dizer isso o governador do estado vende o vale pelo mundo afora nos chamando de vale do lítio neste plano ele diz que vai arrecadar 2,8 bilhões para tratar da questão da dívida do estado com o vale do lítio olha eu perguntei ao secretário como vai arrecadar esses 2,8 bilhões ele diz não sei ele é um engenheiro e diz que não sabe mas está lá falando que vai arrecadar eu apresentei uma emenda na CCJ para que o recurso arrecadado lá com o lítio fosse colocado no vale de jequitinhonha rejeitaram eu apresentei que pelo menos fosse usado de maneira mitigatória dos danos que vai causar lá recusaram um dia antes de nós votarmos na CCJ eles falam que descobriram que o governo está disposto a federalizar a Codemig apresentei uma emenda na CCJ que ele certificasse isso levasse a inteligência e mostrasse que é isso reprovaram ou seja o que pretende esse governo o que quer esse governo então acho que nós temos que mostrar isso para o nosso povo no mesmo dia eu perguntei ao secretário Gustavo Barbosa se você quanto era a dívida no dia 31 de dezembro de 2018 e quanto era hoje hoje 56 bilhões a mais ele mesmo disse ou seja gente nós vamos entregar um plano feito pelo mesmo arquiteto mesmo engenheiro que fez um prédio nós temos que comparar isso perguntar ao nosso povo você olha alguém fez um prédio um engenheiro no Rio de Janeiro e caiu você vai trazer ele para fazer esse prédio aqui em Minas Gerais vai entregar isso a ele vocês vão gente nós temos que perguntar isso ao nosso povo nós somos 77 deputados nós perdemos na constituição de justiça e ficamos até o último minuto fazendo obstrução como eu sei que os companheiros e companheiras e nós vamos estar lá juntos fazendo hoje também então o convencimento cabe a cada um a cada um de vocês só tem sentido vocês saírem dos lares de vocês para vir aqui hoje se voltar para casa dialogando e falando isso para o nosso povo voltar e ficar uma semana sem dialogar isso com os nossos alunos com os outros servidores servidores que não estiveram aqui não vai adiantar nada e nós temos que usar o palavreado simples fazer essas comparações simples vocês sabiam que o Zema está trazendo alguém que fez um plano que faliu o Rio de Janeiro para fazer aqui em Minas Gerais o salário tão batido aqui você sabia que o Zema aumentou o salário deles e detalhe né deputada Beatriz naquele momento ele já não podia fazer isso porque ele já tinha entrega ao governo federal em dezembro a proposta de plano então ele não podia fazer isso quando ele isentou os ricos as grandes locadoras aqui naquele momento ele já não podia fazer isso porque lá quando ele entregou o plano ao governo federal ele dizia que não iria fazer isso ou seja nós não somos aqui oposição de quanto pior melhor nós queremos fazer o debate nós estamos apresentando propostas muitas advindas do povo de vocês e é para isso que nós chamamos convocamos a cada um a cada uma voltem para os seus lares dialogando isso eu costumo brincar ao atender um telefone fale com a pessoa do outro lado para quem estiver ao seu lado num táxi no Uber escutar fale olha você sabia que o Zema está trazendo o engenheiro do Rio de Janeiro para fazer um plano aqui sabia vai arrasar com Minas Gerais gente política se faz 24 horas por dia ao parar no posto para abastecer o carro ao ir comprar o churrasquinho aonde for fale sobre o regime de recuperação fiscal fale o buraco que o Zema colocou o estado de Minas Gerais porque me diga uma coisa outra pergunta e para terminar a minha fala que eu fiz ao secretário se vocês tivessem recebido o estado de Minas Gerais me diga sim ou não pagando o que o governo ano anterior estava pagando de dívida a União a parcela vocês estavam com atraso aos servidores ele falou sim eu perguntei a ele por que não fala isso para o povo por que mentem para o povo então é com luta com luta e com luta vocês sabem como nós do nosso bloco temos muitas divergências por exemplo com o Sargento Rodrigues na política mas nessa pauta nós temos junto porque na vida pública nós temos que acostumar a separar as coisas que nos dividem e pegar a que nos une e o que nos une aqui é a defesa do serviço público o que nos une aqui é a defesa do servidor e da servidora pública muito obrigado obrigada deputado doutor Jean Freire passo as considerações o deputado Betão presidente da comissão de trabalho e previdência aqui da Assembleia Legislativa pessoal boa tarde então a todas e todos queria cumprimentar aqui a todos os componentes da mesa na pessoa da nossa presidenta Beatriz Serqueira quero cumprimentar aqui também a todos os servidores e servidoras do estado que se deslocaram de diversas partes do estado de Minas Gerais em especial aqui os companheiros oficiais de justiça a gente tem acompanhado aqui junto ao sindicato companheiro Eduardo os professores eu acho que vou procurar ser disciplinado deputado Beatriz Serqueira no meu tempo cumprindo aqui os cinco minutos porque todos que me antecederam já colocaram muito bem todas as mazelas que esse regime de recuperação fiscal ele traz para a população de Minas Gerais e principalmente para os servidores públicos é um governo que mente há cinco anos consecutivamente gente é um governo que vem falando que colocou o estado nos trilhos e agora está desesperado dizendo que não tem dinheiro caso tenha que pagar a dívida para pagar os servidores como é que pode estar o trem nos trilhos se ele argumenta essa situação é um governo que deu cano gente nos trabalhadores das forças de segurança aqui do estado ele prometeu pagar três reajustes pagou um e vetou os outros dois que era a proposta dele mesmo é a primeira vez que eu vejo isso em 40 anos de militância um executivo vetar a própria proposta que ele enviou então é com esse tipo de pessoa que nós estamos lidando nós já sabemos aqui que o conteúdo do regime de recuperação fiscal é arrocho salarial privatizações destruição dos serviços públicos e essa política que o governador Zema faz aqui tentando cercar a todo momento fazer uma reforma tem uma PEC aqui da reforma administrativa para retirar direito dos servidores públicos tem proposta aqui de privatização das empresas estatais mineiras tem já passou por aqui a reforma da previdência que atacou muito os servidores foi feita na época da pandemia em 2020 que a gente nem podia entrar aqui dentro vocês devem estar lembrados dessa situação e isso tudo é para atender quem banqueiros acionistas locadoras de automóveis gente nós tivemos olha a cara de pau nós tivemos aqui o proprietário de uma grande locadora que se colocou como voluntário do governo Zema um colaborador e ficou como colaborador sem precisar ganhar nada até sair até ser aprovada aquela proposta de isenção fiscal para as locadoras todo mundo deve ter acompanhado aqui com uma isenção de um bilhão foi aprovado isso aí ele saiu do governo olha a cara de pau desse povo gente então estão jogando nas costas dos servidores estão jogando nas costas da população mineira um problema de uma dívida que nem nós contraímos isso tem que investigar realmente a origem dessas dívidas isso é a essência do capitalismo o capitalismo leva a humanidade a barbárie com guerras com retirada de direitos é o que a gente assiste no mundo inteiro olha eu sou lá da zona da mata mineira mais especificamente de onde fora faz fronteira com boa parte do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro nós temos lá naquela região diversos trabalhadores professores como eu sou professor do estado de Minas Gerais que fazem concurso para trabalhar nas cidades fronteiriças ali entre Minas e Rio está todo mundo largando seus concursos públicos e para vir trabalhar em outra coisa porque o regime de recuperação fiscal adotado no Rio de Janeiro como muitos já disseram aqui foi uma verdadeira catástrofe para os trabalhadores de todas as áreas mas como eu conheço muitos professores o pessoal vem relatar a situação então eles abandonam o concurso público deles para trabalhar em outra coisa ou tentar arrumar aula em outro lugar e assim acontece também com trabalhadores da saúde por aí afora então esse é um ataque que é feito principalmente para a população mais pobre de Minas Gerais que dependem exclusivamente dos serviços públicos do Estado de Minas nessa área da saúde nessa área da educação imagine gente na pandemia se nós tivéssemos passado pela pandemia sem a atuação dos enfermeiros dos trabalhadores da área de saúde essencial para a população de Minas Gerais para a população do Brasil inteiro então Bia essa unidade que a gente vem falando desde o período da reforma da previdência desde o primeiro ano primeiro mandato do primeiro ano do mandato do Zema que queria dividir as categorias do Estado de Minas Gerais esse a importância dessa unidade é essencial para a gente conseguir barrar esse regime de recuperação fiscal nós não podemos deixar isso passar nós temos que convencer os outros deputados e deputadas que estão caindo que são base do governo aquela base mesmo que está querendo garantir os seus interesses lá tem que conversar com eles para que eles mudem de opinião eu acho que nós temos todas as condições de estar fazendo isso então companheiros e companheiras força na luta que nós vamos garantir vamos resistir vamos garantir a vitória dos servidores e da população de Minas Gerais obrigado Obrigada deputado Betão passo as considerações agora do deputado Laleco Pimentel A nossa saudação aos servidores públicos aos lutadores que hoje vieram à Assembleia Legislativa dizer nossa classe acho que foi isso isso que vi aqui da luta dos servidores da educação da saúde servidores da segurança pública servidores do meio ambiente aqueles que hoje sabem que o único inimigo que temos é Zema e por isso é importante lembrar que aqui na Assembleia estamos juntos deputada Beatriz desde o primeiro momento fazendo as denúncias daquele que aumentou o salário em 300% daquele que aumentou o salário dos secretários daquele que tirou o dinheiro dos cofres públicos para encher o bolso do Salim Matar de dinheiro então o nosso inimigo é Zema e contem conosco na luta porque Zema não vai passar boa tarde a todos e continuemos na luta Obrigada deputado Leleco para finalizarmos eu quero registrar todas as entidades que participaram desse importante momento de luta contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal através dessa audiência então quero registrar a presença da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais a DUENG através do seu presidente Túlio a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais a FENG através da diretora presidente Sara Costa a Associação Mineira de Inspetores Escolares através da presidenta Geovana Passos o Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais Sergios Mig através do seu presidente Eduardo Couto nós vamos contando para a gente ver o tamanho dessa unidade presente aqui hoje o Sindicato dos Servidores da Tributação Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais através do seu presidente Hugo o Sindicato dos Escrivães da Polícia de Minas Gerais Sinep através da diretora Raquel Ramos Faleiro Cruz o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais através da sua diretora Núbia Roberta o Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais através da diretora da entidade Maria Abadia o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Sindepo MG através da querida presidenta Maria de Lourdes o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais Sindor Jus através do diretor geral Eduardo Mendonça o Emerson Silva presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais o Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais através do seu presidente José Alberto Coutinho o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais Sindy Eletro através do seu coordenador geral Emerson Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais Sindy Sema através da sua presidenta Regina Marcia Assunção Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais através da sua presidenta Luzana de Assis Moreira o Sindicato dos Profissionais Especialistas em Educação do Ensino Público de Minas Gerais através da sua diretora Raquel Lacerda o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais Jean Carlos a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis CobraPol através da sua diretora Aline Santos o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais através do seu vice-presidente Marco Antônio Couto Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros através do seu presidente Denilson Barbosa Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais através do seu presidente Carlos Augusto A Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores através do seu presidente Jairo Nogueira Filho O Sindicato dos Servidores de Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais Simjus através do seu diretor Jonas Pinheiro O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais através do seu diretor Ronaldo Luz Machado Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais através da sua coordenadora-geral Denise de Paula Romano O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais Sindágua através do seu presidente Eduardo Pereira de Oliveira e tivemos um convidado também direto lá do Rio de Janeiro trazendo tudo o que eles têm vivido lá em função da adesão ao regime de recuperação fiscal Foram 26 entidades presentes Faltou alguém na chamada? Faltou alguém? Bancários Sindicato dos Bancários de BH e Região presente Sindicato dos Trabalhadores dos Correios Eu vi ali do lado externo o boneco dos Correios presente com a gente Vocês têm que me falar que daqui eu não vejo Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Civil Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais Sindialetra eu falei Então já tiveram aí 30 entidades É isso pessoal esse é o tamanho da nossa força nós vamos encerrar essa audiência agora para vocês terão agora às 14 horas uma assembleia unificada nós vamos nos organizar para a obstrução e nos encontramos a partir das 14h30 na Comissão de Administração Pública lembrando que outras reuniões da Comissão de Administração Pública podem ser convocadas porque se o governo tem pressa ele vai tentar marcar várias reuniões então o sinal de alerta e agora ele é permanente e na próxima terça-feira dia 14h às 14h30 nova audiência pública dessa vez na Comissão de Administração Pública dando continuidade à discussão dos impactos do regime de recuperação fiscal para os serviços públicos e para os servidores parabenizar todo mundo que tornou esse dia um dia histórico para a luta da classe trabalhadora em Minas Gerais agradecer a confiança da Frente Mineira em defesa dos serviços públicos por ter nos solicitado que essa audiência acontecesse aqui conosco na comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom almoço para vocês e a gente se encontra daqui a pouco na obstrução na Comissão de Administração Pública Obrigada 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 Obrigada